E você, dois nove e cinco, noventa e sete vírgula cinco, Itapuã FM, Equipe dos Galácticos. Atuante Century Fox, orgulhosamente apresenta, Equipe dos Galácticos, versão brasileira, Itapuã FM Esportes. Itapuã FM Esportes. Oferecimento, loja online Pitu. Acesse loja.pitu.com.br e peça a sua resenha. O Baratão Autopeças, cada dia mais perto de você. Vai pintar? Tinte na Vapt Blue. Vodka Slova, a melhor do Brasil. Mistura que eu gosto. Elétrica Capital, materiais elétricos e construção. Prefeitura de Salvador, colada com a gente. Bet Nacional, ponto com. A Bet dos brasileiros. Crie sua conta agora. A Clínica Matarazzo de Transplante Capilar traz os seus cabelos de volta. Acesse arroba Clínica Matarazzo. ITS Brasil, excelência em internet. Total Atacado, o maior e mais completo atacado da Bahia. Parque Shopping. Bahia, governo presente, futuro pra gente. E uma simples substituição pode mudar o jogo. Saia do banco e venha para o Cicobi. Futebol, só na Itapuã. Na Itapuã. Vai começar, vai começar. É futebol, é alegria. Nosso time tá no ar. Vai começar, vai começar. É futebol, é alegria. Todo mundo vai vibrar. Com a equipe dos galáxicos, a transmissão é show. Competente, a emoção e alegria. A equipe dos galáxicos, a transmissão é show. A maior audiência da Bahia. É gol, gol, gol. Pode pular, pode gritar. É gol, gol, gol. Nosso time é sem campo. Liga o rádio, vamos lá. Com a equipe dos galáxicos, a transmissão é show. Competente, a emoção e alegria. A equipe dos galáxicos, a transmissão é show. A maior audiência da Bahia. A maior audiência da Bahia. Futebol, só na Itapuã. Na Itapuã. 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 Oxi, o nome da rádio é Itapuã FM. Galáxicos. Olha a hora, galera. São oito e três da noite na capital baiana. Deixa comigo o torcedor amigo. Com os galáxicos da equipe, primeiro lugar no Ibope e segue a líder. É nós, tamo junto. Vamos nessa. A partir de agora não tem pra ninguém. Até às dez da noite, uma verdadeira goleada de audiência no campo do seu rádio. Aqui na rádio, Oxi, o nome da rádio é Itapuã FM. Oxi, o nome da rádio? É Itapuã FM. Com certeza, seu Targino Godi, o homem da safona, do acórdio, também tá com a Itapuã FM. E a nossa resenha, como sempre, recheada de notícias e informações, com a participação do torcedor pelo WhatsApp 94040100. Porque aqui a gente fala e o torcedor também. Hoje é uma quinta-feira, dia 14 de março de 2024, hein? Quinta-feira, chuvada, de repente o tempo fechou esta noite. Muita chuva, trovoada e até relâmpago. E engarrafamentos da cidade. Aquele abraço pra você que tá aí. O engarrafamento no trânsito lento, curtindo a nossa resenha esportiva. Porque a equipe dos galáxicos tem no comando e na liderança, ele que é o trepidante. Vamos que vamos e vamos nessa, destacando a dupla Bavi. Final de semana de futebol em ritmo de decisão. Sábado conheceremos o primeiro finalista do campeonato baiano de 2024. Será que vai dar Bahia? Será que vai dar GQE? Bahia largou na frente, joga pelo empate. E no domingo conheceremos o aniversário do primeiro finalista entre Vitória e Barcelona. Vitória se deu melhor, pode até perder por diferença de um gol que carimba o passaporte para mais uma final depois de muito tempo, hein? Portanto, no final de semana, conheceremos os dois times que vão decidir o campeonato baiano. Nossa saudação também para os nossos parceiros e patrocinadores, os melhores do Brasil. É isso aí, vamos detonar as primeiras manchetes e destaques da nossa resenha. Hoje, o ponto da pé inicial é com o time da galera tricolor. O esquadrão de aço campeão dos campeões, o bicampeão brasileiro. E agora, chegando ele, que sabe tudo do tricolor, o repórter mais bem formado, o repórter eletrizante. Legal, Ivan, aquele abraço para você, boa noite, um abraço para você, sintonizado na noventa e sete vírgula cinco. Itapuã. Oxe, o nome da rádio é Itapuã, torcedor. Galá, tipo. Sorria, Calheiros. Boa noite para você também. Bahia. As últimas do tricolor. O lateral Santi Arias foi convocado pela seleção colombiana de futebol. O atleta vai disputar dois amistosos contra a seleção da Espanha, em Londres, e contra a Romênia, em Madrid. Ele retorna ao tricolor no dia 27. Tem que ficar, pelo menos, fora dos próximos jogos do Bahia. O Bahia pagou duzentos e cinquenta mil reais ao Grêmio, pela prorrogação do empréstimo do goleiro Adriel, até o final de 2024. Se quiser ter o goleiro em definitivo, o Bahia vai ter que arcar quase vinte milhões de reais para comprar Adriel junto ao Grêmio. Hoje teve o primeiro treinamento para o jogo de sábado. É mesmo, só o primeiro treinamento contra o GQ. O técnico Rogério Senna está montando o time do Campeonato Baiano, com os reservas, que irão jogar diante do GQ. O lateral Cicinho, que seria opção, está vetado. Segue tratando o estiramento muscular. Dez. Conte aí, dez árbitros envolvidos na semifinal do Campeonato Baiano. Ezequiel Souza Costa será o principal de Macarani, no interior da Bahia. E agora me apareceu um tal de Quality Manager, que eu não sei o que é isso. Aqui, depois do Observador do VAR. Já, já vou buscar informações para saber o que é Quality Manager. Apareceu dez. Dez árbitros para a semifinal do Campeonato Baiano. Bahia foca agora na competição local, na Copa do Nordeste e Copa do Brasil, só primeiro e vinte e dois de maio. Próxima semana, a CBF deverá fazer o sorteio. Aí o Bahia vai conhecer o seu próximo adversário. Eu volto já já, Ivan. Aqui nesta quinta-feira, meia chuvosa na capital baiana. Pelo menos o calor deu uma trégua. Eu volto já já. Beleza pura. Manager Quality, né? Gerente de qualidade. Já, já mais detalhes aqui na nossa resenha esportiva. Torcedor amigo. Bola rolando pela Copa do Brasil. São os últimos jogos da segunda fase, hein? E aí na semana que vem, né, veremos ter o sorteio, conheceremos o aniversário do Bahia e também conheceremos todos os detalhes sobre o Vitória, né? Já tem adversário para estrear na competição. Mas vamos às manchetes do Bahia, detomadas aqui pelo nosso Nilson Luiz. E sobre o lateral Santiago Arias, não é? Será que vai fazer falta ao time do Bahia nessa fase importante do campeonato baiano e também da Copa do Brasil? Com a palavra a ele, o craque dos comentários. Boa noite, Ivanildo. Um grande abraço, amigão. Um abraço aos companheiros galácticos, a todos vocês que acompanham a gente aqui pela 97.5 no canal do YouTube do Márcio Martins. Muito boa noite a todos. Nilson, sabe o que acontece? Porque eles ficam com tanta vergonha, né? De ter que pagar tanta gente. Aí não botam em português, não. Aí ele bota lá o Quality Manager para colocar em inglês para ninguém saber o que é, né? Como se todo mundo fosse burro. Então é um a mais para ganhar um dinheirinho lá, uma pontinha, né? De Federação do Bahia do Futebol, de CBF. E é isso aí, por aí vai. Quanto mais eles puderem agradar, eles vão agradando com dinheiro. Vão arrecadando mais de uma outra forma, de uma outra maneira. Votas de um lado e do outro. E é isso aí. E o mundo vai seguindo. Aliás, a gente fica sempre impressionados, né? Ficamos sempre impressionados com o valor dos jogadores no Brasil. Rapaz, é incrível, né? Quanto custa caro um jogador de futebol? Aí você vê, você disse aí, 250 mil por empréstimo do Adriel. E 20 milhões se o Bahia quiser comprar. Imagine um goleiro mediano. O cara começou há pouco tempo a jogar futebol. 20 milhões de reais. É, esses caras estão de brincadeira. Qualquer jogadorzinho hoje em um time grande, ganha 50 mil reais. Qualquer jogadorzinho, né, Dianinho, em um time grande hoje, é 50 mil reais no mínimo, o salário do cara. Então, velho, aí tem que querer que o filho seja jogador de futebol mesmo, cantor. E é por aí. Bom, Ivanildo, é uma pena, né, que o Santi Arias não possa participar do Bavi. Porque o que é que nós queremos de um bom jogo de futebol, como deve ser o Bavi, como foi o primeiro Bavi lá no Barradão? Qualidade técnica, né? De jogadores de muita qualidade. E o Arias tem isso. É um jogador de uma técnica extraordinária, apesar de que, no último jogo, o jogo contra o Caxias, o técnico Rogério Senne proibiu ele, vamos dizer assim. Pelo que a gente viu, ele foi proibido de passar pelo meio de campo. Que é um jogador que já vimos jogar. Jogador que ataca bem o adversário, né? Ataca a área do adversário, vai na linha de fundo, chuta no gol. Jogador de uma performance muito boa do meio de campo pra frente. E no jogo contra o Caxias, jogou do meio de campo pra trás. Então, assim, é lamentável, vai ficar alguns jogos de fora do Bahia. Jogador que dá uma qualidade ao lado direito do tricolor, não só pelo que ele joga, mas como ele facilita pro Everton Ribeiro, pro Cauli, pro Tassiano, pros volantes, né? Pro Caio, Alexandre, pro próprio Jean Lucas. Porque é um jogador que dá uma opção na beirada do campo. Aí eu volto novamente no jogo contra o Caxias. Quantas vezes Everton Ribeiro, Cauli, não tiveram que tocar essa bola pra trás? Porque não tinha o lateral, já não tinha no esquerdo. Porque não tinha lateral esquerdo por ali, não tinha um ponto esquerda. E do lado direito, Santiago, 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 não passava no meio de campo e não tinha um ponto também. Então, isso inibiu muito os meias do Bahia em jogar na vertical. Tinha que jogar muito pra trás. Então, a gente lamenta muito essa ausência do Santiago no jogo contra os próximos jogos, né? Na realidade, do Bahia, principalmente o Bavi, que é um campeonato à parte que vai acontecer na próxima quarta-feira. Sobre esse time que o técnico Rogério está formando pra partida do próximo sábado, não tem dúvida, né? Ele vai mesclar, no máximo vai mesclar. O que é mesclar dito? Ele pode colocar por ali, de repente, um Jean Lucas. Pode colocar um Caio Alexandre no meio de campo. Pode dar um reforçozinho assim. Biel e Ademi, que são jogadores que às vezes são titulares do time. Ou Everaldo, ele pensando que no Bavi ele vai entrar com Ademi ou Biel. Ele pode mesclar. Mas a tendência é essa que o Nilson disse aí. É o time do Campeonato Baiano, um time misturado, né? É o que ele deve fazer, o técnico Rogério Senne, que já está sendo bastante criticado pelo torcedor tricolor. E hoje, no Resenha das Seis, a gente tentou equilibrar isso, né? Falamos, é claro, tem alguns torcedores que estão certos. Se formos olhar pela parte de resultados, o Bahia tem resultados positivos no Campeonato Baiano, está na semifinal. O Bahia tem duas passagens de Copa do Brasil, está na terceira fase. O Bahia tem passagem na Copa do Nordeste, é o líder do seu grupo. Mas se a gente for olhar em desempenho, a gente tem que fazer, sim, a crítica ao Bahia. Porque pelo elenco que o Bahia tem, apesar de não ser o elenco já pronto para a Série A do Campeonato Brasileiro, não ser um elenco já formado, aquele elenco que a gente pode dizer assim, pô, esses caras vão brigar por a Libertadores da América. Mas não deixa de ser um bom elenco, ter pelo menos cinco jogadores do meio de campo para frente ali, que vestiriam a camisa de qualquer time da Série A do Campeonato Brasileiro. Caio Alexandre, Jean Lucas, Cauli, Tassiano, Everton Ribeiro. São jogadores de muita qualidade e a gente tem que cobrar desempenho. A gente não está cobrando o resultado, porque o resultado está aí. Estamos cobrando um desempenho melhor desses jogadores, porque eles podem mostrar mais. Há já visto o segundo tempo do jogo contra o Caxias, que o time se acomodou com o placar de 2x1, e o torcedor ficou revoltado e o Bahia foi castigado, porque o campo castiga, o futebol castiga, com um cruzamento na área e a cabeçada lá, que o Bahia tomou o empate, teve para aquele sufoco lá nos pênaltis. Então, é um Bahia que o técnico Rogério Tênin tem que corrigir muita coisa, tem muita coisa para o Bahia melhorar dentro das competições, para que no desempenho possamos também estar aqui elogiando a equipe tricolor, meu caro Ivanildo Fontes. Valeu, é isso aí. Paulo Germano Júnior já está na área, né? Deu encheada na chuva aí, graças a Deus. Amém, glórias e glórias a Deus. Amém, se Deus é por nós, quem será contra nós? É isso aí, gente e amiga. Muita força e muita fé. E não fique junto de árvore, quando estiver chovendo, relampejando e trovejando, viu? É, não é bom, não. Tenha cuidado, tá certo? Muito bem, gente e amiga da Itapo FM, no oferecimento de O Madeirão, distribuidora de madeira, tudo para a sua construção. Massaranduba, Cubaru, Cupiuba, tábuas de agreste de pinos, madeireiro de classificado, a doela, as portas, amidadas e telhas, acerte na qualidade, O Madeirão. Avenida 29 de Março, Cajazeiras, com telefone, 3395-7171. E o WhatsApp, 99999-4071. Eu disse, o Madeirão, distribuidora de madeiras. Agora, gente, vamos destacar o time da galera rubro-negra. Vitória! O Leão da Toca, o time da torcida, imbatíveis. Vamos com ele, o repórter, que sabe tudo do rubro-negro, ele que tem o panorama rubro-negro, às sextas-feiras, amanhã mesmo, vai ter, às oito da noite, aqui na Itapu FM. Ele é o repórter bom de bola. Muito boa noite, Ivan. Boa noite a toda audiência, sintonizada e conectada com a 97.5. Itapuã. Oxe! O nome da rádio é Itapuã FM. Galácteos! Última das seis contratações do Vitória, nessa primeira janela de transferência do ano, já chegou em Salvador, e já se apresentou na Toca do Leão. O meia Jean Mota, foi o último a chegar, e já fez exames médicos, e as avaliações físicas, e nos próximos dias, já deve ficar à disposição do técnico Léo Condé. E o treinador Rubro Negro comandou na Toca do Leão, segundo dia de atividades em preparação, para o jogo do próximo domingo, contra o Barcelona de Léus, pelo jogo de volta das semifinais, do campeonato baiano. O Vitória está bem próximo de voltar, disputar uma decisão do estadual, após seis anos fora, desta fase da competição. Para o duelo com a onça pintada, o Rubro Negro só perde a vaga na final do Baianão, caso perca o jogo, por mais de um gol de diferença. Missão difícil para o time do Baixo Sul do Estado, já que o Vitória está há mais de nove meses, sem perder no Barradão, com vinte jogos de invencibilidade. Além do favoritismo em casa, o Vitória ainda não perdeu em seus domínios por mais de um gol de diferença desde a chegada de Léo Condé à Toca do Leão. Ao todo, são trinta e um jogos, com vinte e uma vitórias, sete empates e apenas três derrotas, todas com a diferença de apenas um gol. Esses são os números do técnico Léo Condé, que dá um aproveitamento de setenta e cinco por cento no Barradão. Para o próximo jogo, diante do Barcelona de Léus, mais de dezoito mil torcedores já garantiram ingressos para a partida. E a Federação Baiana de Futebol anunciou Diego Pombo Lopes. Será o árbitro central que conduzirá Vitória e Barcelona de Léus. Tudo isso e muito mais, você vai conferir daqui a pouco, aqui na etapa com esportes, com a equipe dos Galácticos. A maior audiência do Estado. Por isso, continue na sintonia e conectado com a gente. Valeu, Guma Guedes. Olha aí, chamando muita atenção essa invencibilidade do Rubro Neu, com técnico, com setenta e cinco por cento de aproveitamento, hein? Isso aí vai pesar nessa partida no próximo domingo. Para você, Edito Lopes? Olha, Vandido, me parece que o Guma falou setenta e cinco por cento de aproveitamento dentro do Barradão, né? E o que é um aproveitamento extraordinário, excepcional. O Vitória voltando a ser aquele Vitória de antes, né? Que os times temiam jogar dentro do Barradão. Eu vi, a certa feita, uma entrevista, se não me engano, do goleiro Marcos, aquele que foi goleiro do Palmeiras, perguntado qual era o estádio que ele mais temia, né? Qual era o estádio mais difícil de jogar. Ele apontou o Barradão. E é mesmo. Ali é terrível. Quando o jogador chega ali, teme, né? Aquela, aquele estádio do jeito que é, com aquela torcida, aquele vermelho e preto lá. Então, o aproveitamento é extraordinário do Vitória no comando do Léo Condé, jogando lá. E o Vitória vem de 20 jogos sem perder também, dentro da sua casa, mantendo. É isso aí. Jogar dentro de casa, é isso aí. É você manter o nome, né? Estou jogando dentro da minha casa. E dentro da minha casa quem manda sou eu propor o jogo e ir para cima do adversário o tempo inteiro, não deixar o adversário respirar. Você tem que usar essa questão do mando de campo a seu favor. E o Léo Condé tem feito esse trabalho a nível, eu volto a falar, igual o que eu falei do Bahia, a nível de resultados, nada a falar, nada a contestar. Resultados do Vitória também, bem no Campeonato Baiano. Chegou aí a semifinal, venceu o Barcelona. O time melhor do interior era o Barcelona. O Vitória foi lá, meteu 2x0. O Vitória que já está na terceira fase da Copa do Brasil, é claro que não jogou ainda esse ano a Copa do Brasil, mas por merecimento por ter sido campeão ano passado da Série B, já está na Copa do Brasil. Copa do Nordeste já está no G4. Então, a nível de resultado, o Vitória está muito bem também. O problema é o desempenho. O desempenho precisa melhorar também. O técnico Léo Condé, é claro, com peças novas, agora já não tem mais aquilo que a gente dizia, né? De repente, o Léo Condé está dizendo, pô, não tenho peças melhores, eu não posso botar jogadores no meio de campo, porque eu não tenho o ideal para aquilo que eu quero agora. Ele não pode mais reclamar. Antes até tinha, né? Porque chegou o Daniel Júnior e ele não aproveitou. Mas agora tem várias peças para o meio de campo. Chegou o Leonardo, chegou o Luan, chegou o Mota. então são vários jogadores que o técnico pode utilizar daqui para frente. Ele não vai fazer isso agora, né? Nas finais, por exemplo, de Campeonato Baiano, mas já na Copa do Nordeste ele tem que começar a utilizar esses jogadores, começar a enxertar esses jogadores acostumados a Série A, acostumados a grandes jogos, começar a encaixar esses atletas no time do Vitória, inclusive ali no meio de campo, onde o Vitória necessita que essa bola passe por ali, porque a nossa preocupação maior não é nem Campeonato Baiano, no Copa do Nordeste, a nossa preocupação maior é o Campeonato Brasileiro, que vai exigir muito, minha gente. Nós não podemos fazer nenhum tipo de previsão com esse elenco que o Vitória tem aí para a Série A do Brasileiro, porque o nível técnico cresce bastante, né? Até a emoção, a parte psicológica, emocional, quando você está jogando uma Série A, é diferente. Por exemplo, você enfrenta uma Copa do Brasil, não é a mesma coisa da Série A, né? Porque lá eles se respeitam mesmo, lá o nível é muito alto de futebol e o Vitória não vai poder ter certos erros como tem em Campeonato Baiano e Copa do Nordeste. Vitória e o Bahia também, esses clubes têm que se organizar melhor, têm que ter um padrão de jogo, né? Melhor, tem que ter plano B, plano C, porque exige muito o Campeonato Brasileiro da primeira divisão, são 38 jogos e todos os jogos difíceis. É claro que tem um ou outro que dá para uma aliviada, né? Vai ter Criciúma por aí, vai ter Juventude por aí e outros tantos, mas o time do Vitória, o técnico Leandro Condé tem que começar a usar esses novos jogadores que chegaram para a equipe rubro-negra. Portanto, é isso, Vitória se preparando, teve uma semana aí, né? De descanso e de trabalho para no próximo domingo enfrentar a equipe do Barcelona. Pode até perder e estará na final do Campeonato Baiano, meu caro Ivanildo Fontes. Valeu, Tito Lopes, valeu, torcedor amigo. Elétrica Capital, materiais elétricos, iluminação, ferramentas, montagem de quadros, emergência para condomínios, restacionamento próprio, atendimento personalizado e o melhor preço. Cabo 2,5, peça com cem metros, 149,90. Lâmpada de LED por 9 watts, apenas R$ 4,99. E tem muito mais, vai conferir na Elétrica Capital. Siga as redes sociais da Elétrica Capital Oficial que você encontra um bocado de promoção. Elétrica Capital em Salvador, na de João Maduta e também na cidade de Alagoinhas. Bahia, governo presente, futuro para a gente. Já já tem Paulo Germano Júnior, que hoje, os últimos jogos, a segunda fase da Copa do Brasil, e todo mundo atento para o sorteio, porque temos Bahia e Vitória a partir da terceira fase. Bahia já está desde o início, Vitória começa a participar a partir da terceira fase. Conheceremos os adversários da dupla, Babi, na competição que é a Copa dos Milhões. Vamos também pelo YouTube canal Márcio Martins e ele que está chegando aí. Ele é o trepidante. Um abraço, Ivanildo. Forte abraço ao torcedor sintonizado na Itapuã. Itapuã. A expectativa é que a CBF nesta sexta-feira anuncie a data do sorteio da Copa do Brasil. Por enquanto, está indefinido porque tem bola rolando, inclusive. Já já também, mascote do Internacional. Diz em depoimento a polícia que beijou a repórter para tirar onda. Disse isso na delegacia, no depoimento. presidente do CSA renuncia ao cargo e chama os críticos da internet de moleques e babacas. Uma postagem do Real Madrid provocou uma crise com o Vini Júnior antes do jogo com o Valência. O jogador brasileiro ameaçou não entrar em campo, inclusive. tem um detalhes daqui a pouco na Itapuã, Ivanildo. Maravilha, Márcio Martins, como sempre, com boas manchetes aqui, torcedor amigo. E tem muito mais, hein, até às dez da noite. Grave e mande para a gente a sua mensagem de voz para o nosso WhatsApp 94040100. Anotou 94040100. Participe da nossa resenha. Alô, Vilas, o Sambinha Sunset chegou, viu? Dia 23 de março o samba vai ser daquele jeito no Vilas Music Bar. E você não vai querer ficar ali fora. Shows exclusivos de Tiê, Escandurras, Pagode do Segredo, Noelso do Cavaco e DJ Nailson Carvalho será no dia 23 de março. Te esperamos para curtir o maior sambinha que Vilas já viu. E Prefeitura de Salvador, Vida Nova, o novo programa de ações sociais da Prefeitura de Salvador, gente. Plantão de Credibilidade em ação. Ele é o mais bem formado e polivalente. Boa noite pra ele. Boa noite, Ivanildo. Boa noite a você ligado aqui na equipe 2 Galáctico. Primeiro lugar em audiência. Hoje ensaio os últimos seis classificados para a terceira fase da Copa do Brasil. Duas partidas já em andamento na boca do Jacaré em Brasília. Segundo tempo de partida, Brasiliense 1, Criciúma também 1. no estádio 1º de maio em São Bernardo no campo. Primeiro tempo de jogo, 27 do primeiro tempo, São Bernardo 0, Corinthians 2. Daqui a pouquinho às oito e meia em Marabá, tem água de Marabá e capital do Tocantins. Às nove e meia mais três partidas em Ribeirão Preto, Botafogo Local e Anápolis. No Castelão, Fortaleza e Retro. E no estádio William Davis em Maringá, Maringá e Amazonas, Ivanildo. Maravilha, Paulão, com a gente como sempre participando da nossa resenha esportiva e também no RAC, o homem é polivalente mesmo, minha gente amiga da etapa UFM 97.5. Vai pintar, pinte na Vapt Blue, grandes marcas, variedade de produtos, equipa especializada, siga as redes sociais, arroba Vapt Blue Tintas e atenção, aguarde, hein, vem aí a maior loja de tintas do Nordeste. A Prefeitura de Salvador é a que mais investe em ações sociais no Nordeste e agora ela está com uma novidade que vai melhorar a vida de muito mais gente. É o programa Vida Nova, o maior programa social da história de Salvador. Tem acolhimento para pessoas na situação de rua, distribuição de refeições gratuitas, cursos profissionalizantes, aluguel social, kit enxoval e muito mais. O programa Vida Nova chega para levar dignidade e esperança para quem mais precisa. Prefeitura de Salvador, cuidando da gente, colada com a gente. Continue enviando para a gente a sua mensagem para o nosso WhatsApp 940407, porque aqui a gente fala e o torcedor também, viu? Daqui a pouco a gente volta com tudo e de conforça na nossa resenha. São 8h28. 8h28. O nome da rádio é Itapuã FM. Futebol. Só na Itapuã. Na Itapuã. Chegou o Vitu Remix. A Ice da Vitu. Quer refrescar? Vitu Remix pra abalar. Vitu Remix. A Ice do seu ritmo o ano inteiro geladinha na latinha de janeiro a janeiro pra se jogar. Vitu Remix bora arrasar com Vitu Remix. E não vou a barca chica um pouco pra você. Gostosa já vem pra um botão beber. Beba com moderação. Todos juntos contra a Dengue na Bahia. Não deixe água parada e proteja a sua família. Limpe diariamente os pratinhos das plantas. Mantenha as lixeiras sempre bem tampadas e o quintal sem lixo e entulho. Se tiver sintomas, reforce a hidratação. Não se automedique e procure uma unidade de saúde. Dengue mata. Mas se todo mundo fizer sua parte, a gente acaba com o mosquito. SUS, Secretaria da Saúde. Bahia, governo presente. Futuro pra gente. Profetizou, ganhou, sacou. E a cotação não tem outro igual. Profetizou, ganhou, sacou. Saque imediato via Pix bem legal. Profetizou, ganhou, sacou. Ai, então deu jogo na Pet Nacional. Profetizar é bom. Fazer um saco via Pix é bom demais. Então segue a visão do profeta que a cotação da Pet Nacional é sem igual. Quer ganhar de goleada? Compre na Elétrica Capital. A mais completa é materiais elétricos, iluminação e ferramentas. Montagem de quadros de energia para condomínios, atendimento personalizado, estacionamento próprio e o menor preço. Elétrica Capital, o melhor eletricista. joga no nosso time em Salvador, na rua de Jaumadutra e na cidade de Alagoinhas. Siga Elétrica Capital Oficial. Tá precisando de peça para o seu carro? Aqui no Uparatão Autopeças, você encontra a maior variedade com qualidade, segurança, conforto e uma equipe de vendas especializada para melhor te atender. Uparatão Autopeças, nossas nove unidades estão disponíveis em Salvador e Lauro de Freitas. Se preferir, entregamos por delivery em sua casa ou na oficina. faça-se o orçamento pelo WhatsApp 99932 2075 99932 2075 Estamos funcionando de segunda a sábado a partir das 7h30 aos domingos na Baixa de Quintas das 8h às 12h. O Uparatão Autopeças cada dia mais perto de você. Fertimax, especialista na mistura de fertilizantes com qualidade superior e reconhecida em todo o Brasil. Sulfato de amônia, ureia, mape, superfosfato simples, cloreto de potássio e micros. A Fertimax atua nas regiões Selva, Sergipe, Alagoas e Bahia e Mato Piba, Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia. Fertimax, as margens da BR três e vinte e quatro entre Salvador e Feira de Santana. Atendimento pelo WhatsApp sete cinco nove nove oito zero meia cinquenta cinquenta e um ou acesse Fertimax.com.br Plante com Fertimax, colha com excelência. Problemas com calvície? A Clínica Materazzo de Transplante Capilar traz os seus cabelos de volta sem cortes e sem cicatrizes com técnicas internacionais trazidas da Turquia. Venha nos fazer uma visita ou faça sua avaliação online e totalmente grátis. Pagamento facilitado. Acesse arroba Clínica Materazzo ou clinicamatarazo.com e no zap sete um nove 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 meia três cinco doze sete um sete um nove nove meia três cinco doze sete um vem pra Clínica Materazzo e diga a Deus a calvície. Todo mundo sabe que a ITS Brasil é a melhor internet e tem os melhores planos residenciais e empresariais. ITS Brasil é a internet pra você e sua empresa. São diversos planos todos com estabilidade, segurança e velocidade. ITS, líder em fornecimento de internet. Contrate ITS Brasil ponto net ou ligue para setenta e um trinta e quatro zero dois zero oitocentos. ITS Brasil excelência em internet. A melhor maneira de transformar uma cidade é transformando a vida das pessoas. Por isso, a prefeitura que mais investe em ações sociais no Nordeste está lançando o Vida Nova. Um programa que traz acolhimento para pessoas em situação de rua, distribuição de refeições gratuitas, cursos profissionalizantes, aluguel social, kit enxoval e principalmente esperança para quem mais precisa. Prefeitura de Salvador cuidando da gente colada com a gente. Ligue e fale conosco o que você precisa usir da comodidade facilite sua vida se quer materiais de construção peça por telefone diz help entrega rápida tem nome diz help é agilidade diz help é comodidade diz help entrega rápida de verdade final de semana eletrizante pelo campeonato baiano vamos conhecer os dois finalistas que vão lutar pelo título de dois mil e vinte e quatro no sábado tem Bahia e G que é na fonte do futebol e no domingo vitória e Barcelona no barradão é show é transmissão é goleada de audiência e a equipe dos galácticos entre campo às três da tarde e segue a líder galácticos o nome da rádio Itapuã FM Itapuã FM esportes oferecimento com Pitu o futebol fica muito mais resenha siga arroba Pitu e torça junto no Instagram o baratão autopeças cada dia mais perto de você vai pintar pinte na Vapt Blue vodka eslova a melhor do Brasil mistura que eu gosto elétrica capital materiais elétricos e construção prefeitura de salvador colada com a gente bet nacional ponto com a bet dos brasileiros crie sua conta agora a clínica Matarazzo de transplante capilar traz os seus cabelos de volta acesse a roupa clínica Matarazzo ITS Brasil excelência em internet total atacado o maior e mais completo atacado da Bahia Parque Shopping Bahia governo presente futuro pra gente e uma simples substituição pode mudar o jogo saia do banco e venha para o Cicobi resenha esportiva estourada estourada com equipe dos galácticos equipe dos galácticos Itapuã FM esportes Oxi o nome da rádio é Itapuã FM galácticos olha a hora gente são oito e trinta e cinco deixa de chá comigo torcedor amigo Itapuã Oxi o nome da rádio é Itapuã FM Oxi o nome da rádio é Itapuã FM é isso aí beleza até a meninada gosta da Itapuã FM beijinho pra você aí pra toda meninada que curte a gente não é? dos galácticos já já teremos uma surpresa pros ouvintes já pode ser agora? pode ser agora pode ser agora Paulo Germano se você ordenou então vamos lá comentarista do Bavi comentarista do Bavi da próxima quarta-feira? opa vocês vão saber quem é ele agora hein vamos cumprimentar comentarista do Bavi do dia vinte na Fonte Nova jogo Vardo pela Copa do Nordeste Bahia e Vitória o maior clássico do Norte e Nordeste e um dos maiores do Brasil acontecerá na próxima quarta-feira de ontem a oito dia vinte de março e o comentarista do jogo vocês vão saber agora oficialmente aqui na nossa resenha é ele Edson Almeida que prazer Edson Almeida falar com você de volta para a alegria de todos nós e principalmente dos torcedores dos seus fãs você que tem um fã-clube gigante muito boa noite seja bem-vindo Edson Almeida quem tem satisfação sou eu Ivan são quatorze meses fora do rádio graças a Deus já estou recuperado só falta realmente ter condições de andar som tá maravilhoso viu Edson Almeida viu seu Paulo Germano Júnior e seu Zé Carlos Calheiros né que transam bem essa jogada do som e você realmente tá falando com a qualidade excelente do som aí você tá falando de sua casa né meu caro Edson Almeida aqui na rua Ana Costa Alves número oito fazendo a Cagir e Lauro de Freitas e é uma satisfação falar com você apesar de eu ouvi-lo toda noite com os demais companheiros o chefe aí o Márcio Martins o Nilson Luiz o Guma Guedes que eu não conheço mas terei oportunidade de conhecê-lo Dito Lopes este companheiro de longas datas o Caio que é um rapaz que parece que vocês descobriram pra jogar certinho na nossa equipe o nosso Marlos o Germano o Cabelinho enfim todos vocês viu Ivan se eu esqueci algum nome pelo amor de Deus me desculpe mas eu acho que eu tô dentro do futebol porque desde o dia que eu saí do hospital eu não perdi uma só resenha da nossa equipe da Itapuá então quem fica atualizado com a Itapuá não está por fora do futebol Ivan com certeza meu caro Edson deixa eu passar pra Dito também me cumprimentar o craque nos comentários com você Edito Lopes Edson que alegria você tá trazendo pra todos nós agora conversava com Márcio Martins há uns 10 dias atrás sobre essa expectativa de ouvir você vou estar viajando com Márcio a partir da quarta-feira e a gente conversava sobre a questão do Bavi Edson Almeida vai motivar muito mais o Bavi e quanta gente pergunta Dito cadê Edson Almeida faz falta eu estou sentindo falta do Edson essa voz marcante Edson você tem uma voz que a gente lembra de quando éramos jovens eu me lembro da voz de Edson Almeida quando eu jogava futebol então imagine há quanto tempo essa voz a gente ouve nas rádios da Bahia esse vozeirão essa voz marcante de um cara que conhece como ninguém o futebol né Edson então a felicidade vem no coração de todos nós ter você de volta a nossa equipe ter você de volta falando sobre futebol pra essa comunidade de torcedores da Bahia olha Edson é uma alegria imensa é um presente pra todos nós esse mês de março a sua volta a Rádio Baiana a nossa Rádio Itapão FM que Deus te abençoe Edson não faça eu chorar eu sou igual a manteiga mas você sabe disso você fez eu ficar emocionado mas é isso viu Dito a gente tem que amar a profissão que escolheu eu estive doente uma doença de fratura de coluna você sabe que não é fácil mas hoje eu já me sinto em condições até emocionalmente de falar com vocês eu acho que quem trabalha numa equipe unida como essa de novos profissionais aliás eu esqueci de falar de um garoto aí da massa que chegou narrando futebol brilhantemente que eu acho que a gente tem que valorizar todos os companheiros a poucos instantes foi uma satisfação de alô Edson deve ter faltado energia faltou aqui na estante deu um pico aqui na rádio agora foi um pico aqui na rádio agora aqui deu um pico voltou não sei se entrou gerador ou se não caiu aqui mas ô Márcio voltou Ed aqui não caiu não ficou aquela luz assim meio luzcofosco mas já voltou então Márcio como é que vai você Edson muito feliz né porque a gente já vem conversando há algum tempo e a gente precisava desse start pra você voltar e você não teve essa pressa teve que se recuperar e tô vendo que a gente tem hoje com certeza a equipe mais do que completa e a manifestação da galera aqui no YouTube é fantástica Edson tipo Armando Oliveira o Alex Maia o Cleiveton Edson Almeida não é um radialista não isso é um prefeito tá dizendo aqui muita gente falando assim nostalgia Edson Almeida ícone desta maravilhosa imprensa seja bem-vindo quem fala é o Heraldo Santos ou seja manifestações de gente que tava esperando esse momento pra você voltar e esperava que fosse justamente numa data importante e vai ser justamente num bavi né de Copa do Nordeste vai estar com a gente vai comentar o jogo vai voltar com certeza com toda a sua sinceridade toda a sua honestidade pra comentar esse clássico com muita categoria eu fico feliz Márcio aliás eu sempre acompanho você até pelo zap você naquele burro chucro que você disse que é um grande cavalo mas você que é fazendeiro também está muito bem como montador de cavalo e eu fico feliz Márcio a realidade é a seguinte eu pensei até quando eu estava no hospital que eu cheguei a ficar na UTI 15 dias e você sabe disso de não voltar mais a trabalhar mas você sabe que está no sangue da gente a gente precisa trabalhar porque senão pode até entrar em paranoia porque quem gosta do futebol é assim meu amigo está pensando no futebol sabendo das grandes contratações do Bahia acompanhando a trajetória de um Vitória que finalmente foi campeão de uma divisão do futebol brasileiro de times que surgiram bem no interior e a gente sempre acompanhando vocês a gente está com tudo certinho na cabeça sabendo o que aconteceu sabendo das transformações e eu confesso a você que continuo no firme propósito de trabalhar com honestidade com sinceridade com uma simpatia muito grande que eu tenho pelo futebol da Bahia e você me coloca logo para voltar num clássico de tamanha responsabilidade em que a gente sabe que o Babi ganha novos contornos a partir do momento que o Vitória sobe de divisão caiu estamos com Edson Almeida voltando graças a Deus ao batente olha aqui boa noite meu amigo irmão Ivanildo Fontes Ivan nós estamos aqui muito emocionados em ouvir a voz de Edson Almeida mando um abraço para ele Júnior e Diva Rabelo meus ex-vizinhos queridos eles moram hoje lá em Santo Antônio de Jesus Dona Diva Rabelo e Júnior Rabelo viu Edson ali abraçando pois não aliás Santo Antônio de Jesus está um cidadão lá o Juracir Santos que sempre me deu apoio sempre telefonou para mim sempre disse que ainda ia ouvir outra vez eu através da nossa Itapuã FM a vida é assim viu Ivan eu acho que de vez em quando o passo foi uma boa e difícil mas eu tenho saído bem Deus tem me dado a oportunidade eu tenho que agradecer a ele agradecer uma série de pessoas que colaboraram comigo a minha amiga Anitta que é minha irmã uma verdadeira mãe que tem cuidado de mim a tantas e tantas pessoas mas neste momento Ivan eu quero agradecer a você a Caio Leone a Márcio Martins a Dito Lobby a Nilson Luiz eu vou repetir todo mundo a Nilson Luiz a Cabelinho a Germano a Paulo é Germano né e a Carlos Calheiros enfim a todos vocês e a Marlos né que está hoje oferecendo uma combuca de coco para todo mundo não é isso? é verdade eu até pensei de comprar umas 10 mas eu ia oferecer apenas 10 reais 1 real nunca tinha visto não o tipo de cumbuca daquele não viu rapaz um produto realmente diferente diferenciado aliás só mesmo gostaria de dizer o seguinte que a nossa proximidade parece que foi o destino né eu me lembro bem que antes de começar no rádio ainda ainda treinando né na Rádio Clube de Valença onde passei num teste eu me lembro que Arnaldo Santana rapaz um dos grandes locutores da Rádio de Valença e do Rádio Baiano né ele trabalhou em várias emissoras aqui em Salvador hoje ele está em Valença ele imitava Edson também né eu vi a Rádio Excelsior na época e Edson Almeida era sem dúvida um dos maiores comentaristas já naquela época e quis o destino que eu viesse para Salvador em 1977 me lembro bem o dia 16 de fevereiro de 1977 eu vim definitivamente de Valença com pouco tempo lá de rádio para a Rádio Excelsior da Bahia e um dos comentaristas era Edson Almeida e olha que eu ainda solteiro não é bem novo com 19 anos incompletos eu tive uma proximidade tão grande com Edson Almeida que o final de semana eu morava numa república na beira de São Almeida em frente ao Sulacapia né um pensionato da dona Cecília que era de Senhor do Bom Fim e Edson Almeida todo final de semana eu ia para a casa dele lá em Tubarão Praia de Tubarão em Parípia ele tinha um Chevette que era o carro do ano o Chevette e Edson Almeida sempre me levava no final de semana e tinha futebol no domingo e aí quando a gente ia trabalhar a gente voltava junto né e eu passava a semana toda aqui em Salvador mas no final de semana sempre ia lá para a casa do Edson Almeida na Praia de Tubarão e daí por diante eu aprendi muita coisa Edson Verdadeiro professor me orientou bastante eu não ouviu ele já calejado né eu não esqueço nunca eu quis o destino que continuássemos trabalhando junto meu caro Edson Almeida até hoje né você que depois foi para a Rádio Sociedade quis o destino que eu fosse para lá também passei pouco tempo né e já uma costalina me intitula de a volta dos que não foram porque eu levei apenas sete dias lá você lembra Edson Almeida e voltei para a equipe do nosso Marco Aurélio mas é isso aí eu estou muito feliz eu que vi vários problemas seus de saúde né de perto inclusive o momento que você estava em estado de coma né depois você se recuperou graças a Deus foi morar em Itapuã numa casa enfrentou outros problemas de saúde e depois agora é esse e você está aí vivo firme forte e graças a Deus lúcido e bem valeu Edson quem é o favorito é o Bahia ou é o Vitória no Bavi da próxima quarta-feira que você vai comentar se a gente olha no papel é o Bahia o Bahia tem hoje um time respeitável vários jogadores bons mas o Vitória está reforçando e tem um time capacitado a surpreender você vê que no último clássico o Vitória ganhou e jogando bem ah mas o goleiro do Bahia falhou não vou por essa essas coisas não contem comigo o Vitória ganhou porque mereceu porque jogou mais e o Bahia teve deficiências em vários setores principalmente no segundo tempo agora não resta a menor dúvida que o Bahia está mais fortalecido investiu mais dinheiro o Vitória vai ter que fazer criatividade fazer quando eu digo fazer é que ele tem que encontrar um meio de contratar jogadores para as posições certas e que realmente brilhe se você analisa bem o Bahia foi campeão com jogadores medianos jogando bem ganhando de internacional que era uma força do Fluminense do Rio que era outra força do Vasco da Gama que era uma força inquestionável e o Vitória chegou o vice-campeonato brasileiro também com um time que não tinha grandes estrelas mas que jogava bem e que tinha receita do chá ou chá que era muito bom e muito providencial que era um time treinado pelo Fito Fito é o Fito Diga aí Fito Neves Fito Neves é o guardião Fito Gomes o Fito Neves que arrumou o time que tinha jogadores porque precisa encaixe é aquilo que eu digo sempre se delega um time que vai com jogadores medianos pode surpreender agora não resta a menor dúvida que eu tô dizendo aqui não é contra a torcida do Vitória não é contra o Vitória acho que até uma maneira de o Vitória tentar superar neste momento o Bahia e principalmente na Fonte Nova é o favorito mas ele tem que jogar bola senão o Vitória faz por merecer outra outro triunfo como dizem os tricolores valeu Edil foi muito bom estar com você aqui a gente vai ficando por aqui lembrando que você vai estar com a gente na resenha segunda, terça e quarta às segundas às terças e às quartas-feiras também participando e comentando o nosso Nilson Luiz e o nosso Gumaguete também estão lhe cumprimentando felizes com a sua volta aí né Nilson vou dar um abraço aqui pro meu amigo Edson Meida não fechei não viu Nilson você é infechável você tem um corpo fechado Edson Edson tem um corpo fechado graças a Deus a sua voz está ativa você vai continuar no rádio esportivo é uma alegria muito grande ter você de volta ao nosso convívio viu Edson é muito bom ter você com a gente agora você é um repórter muito respeitado não apenas no Bahia mas na Bahia e eu fico feliz em você se sentir feliz com a minha volta Goma quando é que vocês vão se conhecer você e a sua vida em breve viu em breve seja bem vindo de volta viu Edson prazer fazer parte da equipe que você também faz parte já lhe ouvi muito já lhe ouvi bastante e estou muito feliz aí com esse seu retorno viu e você está eu não lhe conhecia mas de repente quando o Márcio se contratou eu fiquei olhando desde o primeiro dia você já foi um repórter de primeira qualidade tem feito um trabalho dentro de muita consciência de muita sensatez e é isso que é o profissionalismo do rádio você vê que o Dito Lopes é um profissional hoje respeitado em todo o país por quê? porque ele é um profissional que sabe o que diz a mesma coisa o Caio esse Caio pra mim é a maior revelação do rádio fácil no falar fácil a gente entender o que ele quis dizer e fácil naquilo que ele observar o futebol então fico feliz e você outra vez um aluno velho junto de vocês que a gente sempre aprende até o dia de morrer valeu Edson obrigado aí viu macho teu olho biônico né pra descobrir os talentos recebo um abraço da Luana Campos que é a mais nova da equipe ela manda um abraço pra você o nosso ouvinte Livio Adamo também manda um abraço diz que lembrava de quando eu trabalhava em Sapeaçu na fundação CESP o pai dele trabalhou com você parece então um abraço pra você e a Luana Campos tá dizendo assim eu não conheço o Edson mas fiquei emocionada com essa entrada dele aí e deseja que você volte cada dia melhor recebo um abraço também de Jair Garrido viu Edson filho de Soltero Monteiro grande criador de futebol rapaz aqui Jair Garrido foi um grande eu vou usar uma expressão do Neymar um grande parça meu quando eu morei lá no hotel do pai dele gente da melhor qualidade e gente que gosta e conhece o futebol Luana me desculpe minha linda eu sinceramente me passei nessa mas você é uma menina que chegou aí no rádio e que fala com muita maestria sobre a situação do futebol dos torcedores e quem dá um brilho muito especial as nossas jornadas parabéns e de parabéns o Márcio obrigado viu Márcio eu vou aqui me rivalizar com o nosso cabelinho parabéns Márcio você não você não se esqueceu de mim viu Jamais você é inesquecível aliás Edson você é o Highlander viu Highlander é impechável o Paulo Gervano cumprimento de arê Paulão como é bom ouvir Edson Almeida sabe que a gente ama ele demais vários ouvintes aqui uma aqui Germa dê um grande abraço no titio Edson porque a Bahia inteira fica feliz por ele estar voltando novamente para o rádio dê um abraço de bondoso no titio Edson valeu Germa todo mundo te ama Edson bom retorno seja feliz muito bom bondoso muito bem muito obrigado grande bondoso Edmilson bondoso meu telefone particular não para Ivanildo não para né rapaz o meu também mensagem pra caramba esse é Edson Almeida muito querido eu falei aqui Cabelinho também está lhe mandando abraço eu falei aqui que Márcio Martins tem realmente olho biônico para descobrir talentos e tem mesmo me lembro do Dilson Luiz na época ainda desconhecido também o Anderson Matos não é agora o Guma Guedes o Caio Leone e por aí vai meu irmão Luana Campos bem lembrado Luana Campos também rapaz que foi uma surpresa extraordinária é parente daquele rubro negro que tem a confipe é não não Edson Almeida o André Campos não é não pensei que era valeu Edil muito boa profissional é verdade um abraço Luana Campos muito obrigado Edson quem agradece sou eu deixou todos os dois felizes tenha certeza disso quem agradece sou eu fico feliz porque hoje até que a internet que eu botei aqui em casa é uma internet forte acredito que não vai dar mais aqueles problemas e no dia que eu der viu Ivan não diga que eu estou dormindo não meu filho você agora está aceso né hein o que está acesão não vai mais cochilar não né ui não não até o microfone que o Márcio mandou comprar aquele olha compra esse microfone foi ele que pagou compra esse microfone tá o microfone que acende tá certo tem uma cabeçorra bonita e eu acredito que vai dar tudo certo Ivan rapaz fiquem com Deus meus queridos tá bom eu dou um abraço em Nita sua irmã querida viu ela tá aqui ouvindo ela é uma pessoa uma guerreira rapaz uma guerreira realmente ajudou muito a nossa querida Nita né e também é quem tem me ajudado é e também o nosso amigo de 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 Lauro de Freitas rapaz Gil Jaraguá não pode ser Gil Jaraguá Jordânia exatamente que é a minha fisioterapeuta quando ela chega aqui a gente brinca que ela pega na minha perna assim ainda é aquela mesma quando eu estive aí é aquela rastafalha muito bonita ela é bonita é verdade me lembro que ela tava aí realmente aí eu chamo como lá no nosso interior veio você cunha a minha perna assim como que vai levar pra você o que que é isso vai tá covarde mas é porque realmente é difícil e a casa do nosso querido amigo Roberto Oliveira Roberto não fechou não graças a Deus né graças a Deus a lateral direita foi do Galícia casa lá de Tubarão a casa não pertence mais a ele não aquela casa é uma casa muito boa na época me lembro nós tivemos o encontro agora do Galícia né dos ex-jogadores do Galícia e o nosso professor Roberto estava lá e mandou um abraço pra toda a equipe disse que não perde Ivanildo mandou um abraço pra você pra Edson gente fina não perde nosso programa aqui a noite ele tem três filhas maravilhosas todas as três com o mesmo nome né o nome é o mesmo Ana e o sobrenome diferente né Ana Paula Ana Flávia e o outro Ana Carla se eu não tô enganado um abraço pra você Roberto Oliveira Edson beijo no coração meu amigo e até até hoje é quinta segunda-feira né segunda-feira segunda-feira eu vou me preparar estarei aqui ainda tem outra coisa tenho que agradecer Lucas dos Santos um garoto quantos anos você tem Lucas vinte e quatro anos mas sabe todo de informática tem me readaptado porque a gente voltando uma enfermidade dessa e vê que eu caí de sofá eu estava assistindo o jogo Santos e Palmeiras e de repente teve um gol do Santos lá eu quando eu fui acordar caí de sofá e aí fraturei a coluna e quando cheguei nos hospitais disseram que foram duas fraturas e o negócio não é fácil mas eu tenho que dar graças a Deus porque tem gente pior do que eu um abraço boa noite e eu vou seguir ouvindo vocês a gente porque eu também sei que é líder é verdade viu mas a gente só vai sentir a falta do nosso Edson Amida em preparar aquelas gororobas gostosas né que a gente sempre pegava lá na mansão eu aí mas Nita prepara ela faz um cozido é mas se ele quiser ele vai me ensinando eu vou botando na panela é o que faz problema nenhum valeu quem é esse risadinho aí que vocês acharam meu Deus ah sim rapaz eu não posso deixar dar um abraço e meu amigo irmão falei e meu dois outros amigos irmãos Calheiros e Marquinhos Santiago e aula outra tá em casa mas na hora dessa deve tá cheio de cachaça será que a ambulância tá secando lá que vocês sempre não mas um abraço pra você também eu fico feliz em saber que você tá bem e que brevemente voltaremos a manter vários contatos um abraço viu Ivan um abraço Edinho fica com Deus siga feliz viva feliz porque a vida não tem bis é o seu caso aí um exemplo Edson Ameda Ivanildo é homem que vive feliz né com espírito desarmado e aí a pessoa vive e vive muito diga meu caro Paulo Germano gerando a Copa do Brasil Ivanildo acabou lá na boca do Jacaré que você conhece bem Brasília Brasiliense 1 Criciúma também vamos ter disputa de pênalti intervalo de partida em São Bernardo do Campos São Bernardo 0 Corinthians 2 começou lá em Marabá Águia de Marabá e capital do Tocantins Ivanildo valeu valeu meu amigo Paulo Germano Júnior disse RELP o maior distribuidor a banco do Nordeste eu falei disse RELP a gente vai ali volta já tá certo agora nove da noite e um minuto equipe dos galácticos Itapuã FM esportes todo mundo já sabe futebol é com os galácticos na Itapuã vamos acabar com mosquito vamos junto galera acabando com mosquito a doença já era ou vamos acabar com a dengue e caixa e cungunha mas tentando ela não fique de perna vamos acabar com a dengue acabe com ela não deixe água parada na telha da loja e avise a galera é no verão que o bicho pega então pegue a visão que o mosquito já era mas sozinho não dá temos que nos unir vamos todos juntos mandar o mosquito pra fora daqui gente o assunto é sério não deixe água parada e proteja sua família se tiver sintomas reforce a hidratação não se automedique e procure uma unidade de saúde dengue mata saiba mais em saúde ponto ba ponto gov ponto br SUS secretaria da saúde Bahia governo presente futuro pra gente problemas com calvície a clínica matarazo de transplante capilar traz os seus cabelos de volta sem cortes e sem cicatrizes com técnicas internacionais trazidas da turquia venha nos fazer uma visita ou faça sua avaliação online e totalmente grátis pagamento facilitado acesse arroba clínica matarazo ou clínica matarazo ponto com e no zap sete um nove nove meia três cinco doze sete um sete um nove nove meia três cinco doze sete um vem pra clínica matarazo e diga adeus a calvície a melhor maneira de transformar uma cidade é transformando a vida das pessoas por isso a prefeitura que mais investe em ações sociais no nordeste está lançando o vida nova um programa que traz acolhimento para pessoas em situação de rua distribuição de refeições gratuitas cursos profissionalizantes aluguel social kit enxoval e principalmente esperança para quem mais precisa prefeitura de salvador cuidando da gente colada com a gente seu assunto é finanças a regra é clara você deve ser titular no jogo entre em campo e aproveite uma seleção de produtos e serviços financeiros com condições campeãs para seu dinheiro render muito mais no Cicobi os cooperados são donos da bola participam ativamente das decisões e dos resultados baixe o app Cicobi abra sua conta e entre para o time do cooperativismo financeiro saia do banco e venha para o Cicobi patrocinador do Baianão 2024 é gostosa saborosa vodka eslova é bom demais pra se divertir descontrair ficar legal vodka eslova levanta o seu astral na praia na balada com laranja ou com limão vodka eslova mistura que eu gosto é gostosa saborosa vodka eslova é bom demais vodka eslova mistura que eu gosto é o total atacado tem tudo pra todo lado tem peso baixo a alegria é total total o mercado o padaria restaurante e pizzaria pro dia de economia em geral a dona de casa já sabe também pra encher o carrinho o lugar é total é total é total qualidade do preço a alegria é geral é total é total toda variedade não tem nada igual é total tudo de boa na moral se você vai construir ou vai reformar não vacile na hora de pintar seja verde, amarelo, vermelho ou azul sua tinta está na Vapt Blue se você é pintor arquiteto ou decorador cliente da Puba ou Aracaju excelente atendimento com entrega em domicílio você vai encontrar você vai encontrar na Vapt Blue Vapt Blue Vapt Blue tinta, espituba, boca do rio, estrada do coco e Aracaju Vapt Blue Final de semana é letrizante pelo campeonato baiano vamos conhecer os dois finalistas que vão lutar pelo título de dois mil e vinte e quatro no sábado no sábado tem Bahia e GQ na ponte do futebol no sábado tem Bahia e GQ na ponte do futebol e no domingo vitória e Barcelona no Barradão é show, é transmissão, é goleada de audiência e a equipe dos galácticos entra em campo às três da tarde e segue a líder galácticos, o nome da rádio Itapuã FM Itapuã FM Esportes oferecimento, com Pitu o futebol fica muito mais resenha siga arroba Pitu e torça junto no Instagram o baratão auto peças cada dia mais perto de você vai pintar, pinte na Vapt Blue Vodka Eslova, a melhor do Brasil mistura que eu gosto elétrica capital, materiais elétricos e construção Prefeitura de Salvador, colada com a gente BetNacional.com a Bet dos Brasileiros crie sua conta agora a Clínica Matarazzo de Transplante Capilar traz os seus cabelos de volta acesse a roupa Clínica Matarazzo ITS Brasil, excelência em internet Total Atacado o maior e mais completo atacado da Bahia Parque Shopping, Bahia Governo Presente, futuro pra gente e uma simples substituição pode mudar o jogo saia do banco e venha para o Cicobi Itapuã Itapuã A melhor torcida do Brasil do Brasil em todo lugar com os Galácticos Galácticos para, para, para tudo Olha a hora minha gente agora são nove e sete da noite deixa comigo o torcedor amigo Itapuã Oxe, o nome da rádio é Itapu FM Oxe, o nome da rádio é Itapu FM É isso aí, Katia Guima Katia Guima Tá com uma música legal ela, né? Vamos então às primeiras do Bahia Vamos com o nosso Nilson Luiz o repórter eletrizante seu Nilson Luiz quer dizer que Santiago Arias vai mesmo pra seleção do país dele, né? É, ele foi convocado pra seleção da Colômbia Ivan vai realizar dois amistosos contra a Espanha dia vinte e dois em Londres e no dia vinte e seis contra a Romênia em Madrid o jogador deve se apresentar à seleção da Colômbia na segunda-feira e deve viajar domingo né? Ele deve retornar ao Bahia no dia vinte e sete desse mês após os dois amistosos né? O Santiago Arias tem convocações muitas convocações para a seleção da Colômbia vai ser o desfalto pro Bavi né? Maranhão e também Botafogo da Paraíba os três jogos que ele deverá ficar de fora eu citei aqui Ivan a questão da arbitragem pro Campeonato Baiano dez árbitros envolvidos né? nos jogos normais sem vá temos quatro né? os três de campo e o quarto árbitro então a gente tem aí o Ezequiel o Souza Costa que vai ser o árbitro central Alessandro Matos e o José Carlos Oliveira os assistentes de campo quarto árbitro José Reis de Jesus quinto árbitro Marcos Vinícius Ferreira VAR principal Daniel Nobre Bins Rio Grande do Sul auxiliar do VAR Bruno Nogueira Prado auxiliar dois Eli Carlos Franco de Oliveira aí vem observador do VAR Jailson Macedo Freitas Quality Manager é Ademilton Piedade Carigé né? só faltou aqui não sei se esse Quality Manager vai ser o observador do VAR como tem na CBF que é o cara que observa quem está observando o jogo então mais um né? mais um puxadinho aí são dez árbitros envolvidos nessa semifinal aí provavelmente teremos também dez árbitros nas finais do Campeonato Baiano olha tem ingresso já está sendo vendido desde ontem para o torcedor do Bahia né? o torcedor começou o ingresso começou terça para os sócios sem o acesso garantido ontem e hoje é venda geral né? e o Bahia também está abrindo lojas na capital baiana hoje a segunda loja foi iniciada em um dos shoppings da capital baiana é mais um ponto de venda para o torcedor do Bahia que não compra pelo site da Arena Fonte Nova Cicinho vai seguir de fora está vetado seria provavelmente titular no jogo de sábado contra o GQE então Cicinho está fora dessa partida segue o protocolo de recuperação hoje Ceni realizou o primeiro treinamento nada muito puxado um treinamento mais tático fez um coletivo que não é aquele coletivo de antigamente campo reduzido três traves vai parando posicionando então amanhã o Bahia volta as atividades depois do treino já concentra para o jogo deste sábado Ivan Paulo Germano Júnior ninguém pergou até agora não foi Paulo no jogo brasileiro Criciúma já sim já conseguiu marcar marcaram de novo tipo de pênalti lá brasileiro Criciúma terminou um a um e teve gol lá em Marabá Ivanildo gol do Águia de Marabá primeiro tempo de partida Águia de Marabá um capital do Tocantins zero Ivanildo e o goleiro que teve problema no dedo continua defendendo o pênalti né continua continua pra quem não tá assistindo o goleiro do do brasileiro se machucou o dedo na cobrança de pênalti parece uma fratura né Ivanildo a imagem né foi do Criciúma do Criciúma do Criciúma e foi medicado e tá defendendo os pênaltis nesse momento gostava o nome dele viu ele foi da base do Vitória foi seleção de base chegou a jogar titular no Vitória também lembro muito bem dele mais um pênalti agora aí para o brasileiro cobrar decisão nos pênaltis em brasileiro e Criciúma vamos ver se vai sair gol agora o zagueiro chutou alto a bola subiu meu amigo foi longe viu agora gol agora gol vamos para o zap zap 94040 sem fala torcedor amigo boa noite os galácticos Misael de Acachiba na Bahia torcidas leões do litoral gostaria de saber de vocês já que o Vitória fez 2x0 contra o Barcelona fora de casa esse jogo de volta não seria um jogo para a Condé dar mais espaço para o próprio Luan começar a ganhar confiança sabemos que tecnicamente tem um bom passo falta melhorar nas arrancadas as sinalizações mas não seria um jogo para que a Condé pensasse isso com carinho e aí Edito Lopes não agora não olha que a gente tem defendido aqui é uma minutagem maior até para Luan técnico bota ele faltando 8 minutos 7 minutos 10 minutos mas agora não apesar do Vitória ter vencido de 2x0 minha gente não se brinca com futebol é um jogo de semifinal é a passagem para a final então o Condé tem colocado quase sempre seu time titular poucas vezes o Vitória entrou sem seu time titular então assim como é que você vai agora no momento decisivo vai ser uma incoerência tamanha né poxa até um cara vê assim ah Dito mas Condé o Vitória não está igual o Bahia o Bahia disputa 3 competições pera lá o Bahia disputa 3 competições teve 2 jogos da Copa do Brasil e é de mês em mês o jogo então o Vitória estava jogando praticamente os mesmos jogos que o Bahia Campeonato Baiano e Copa do Nordeste às vezes tem jogos com os quartos e domingo e o Condé sempre coloca o time titular do Vitória então agora no jogo decisivo então você já achou o que que já ganhou vai dar só os adios o adversário ah vou botar Luan aqui para ganhar a minutagem vou botar não sei quem ali vou botar Zapata vou botar para desrespeitar o adversário para fazer o adversário vir para cima do Vitória eu não colocaria não não é o momento não e o Vitória Guba Guedes hoje foi apresentado o último né dos contratados na verdade Ivan ele chegou na madrugada o Jean Mota meia que veio lá do futebol dos Estados Unidos estava no Inter Miami no time do Messi e ele do Messi e do Luiz Soares então o engraçado é que quando trouxe muita bagagem veio de fora aí não sei se foi um torcedor perguntou e aí tanta bagagem você trouxe o Messi aí na bagagem ele disse que não o Messi não veio agora não mas vai vir depois brincou né fez uma brincadeira ali com o torcedor mas chegou de madrugada e hoje já esteve lá no Barradão já fez ali os exames médicos as avaliações físicas e vai ser apresentado em uma das lojas oficiais do Vitória ele que é dessas seis contratações que o Vitória fez nessa primeira janela de transferência do futebol brasileiro da temporada ele é o último a chegar lembrando que o Vitória contratou o zagueiro Reinaldo que veio do Coritiba os volantes Luan do São Paulo Leonardo da Ponte Preta o atacante Luiz Adriano que veio do Internacional de Porto Alegre o Pablo porque é meia que veio da Jacuipense e o último a chegar foi o Jean Mota que estava no futebol dos Estados Unidos Ivan valeu e aí Paulão terminou a cobrança de pênaltis não é Paulo? terminou sim Ivanino deu Criciúma 3 a 1 na cobrança de pênaltis portanto Criciúma na terceira fase da Copa do Brasil Ivan tá aí portanto a informação para Totó Atacado Lauro de Freitas tem o Totó Atacado o maior e mais completo atacado da Bahia no Totó Atacado você encontra tudo para a sua casa e para o seu negócio ficamos no Parque Shopping em frente ao Nime padaria de primeira açougue do seu gosto tudo feito pra você siga o nosso Instagram arroba Totó Atacado e acompanhe nossas ofertas e novidades vamos pro Zap Zap fala torcedor boa noite bancada dos galácticos Matinho de feira de centana eu queria que vocês comentassem aí bancada porque seu Rogério nunca consegue terminar um jogo ou começar ou não pode botar Biel e Ademir pra jogar por quê? se é um pelo um lado e o outro pelo outro ele acha o seguinte quando tira um tem que botar outro e se botar um não bota o outro ele tem certeza do que ele tá fazendo será que Biel e Ademir não pode terminar o jogo junto não? rapaz os treinadores tem umas umas cabeças que tem uma hora que parece que não giram bem não segue ali queria que vocês comentassem por favor e aí Nilson Luiz que é certa disso rapaz a opção do treinador né Ivan é o treinador que tá no dia a dia com os atletas tem a opção de jogo a forma de jogar e ele entende que não é nesse momento viável jogar com Biel e Ademir juntos ele prefere fazer um time diferente isso é uma opção do treinador a forma de jogar mas nada impede que ele teste também essa formação né o ano passado jogaram várias partidas o Biel esteve em campo com Ademir né então assim hoje um torcedor falou assim pô Nilson porque o Ratão não tem uma chance o Ratão toda vez que entra faz gol mas o jogador tem que ganhar isso jogo a jogo né o Ratão ainda não tem ainda perante ao torcedor do Bahia talvez ao treinador aquela segurança pra ser titular e dar sequência no campeonato brasileiro que é o objetivo maior do clube mas Ademir junto com o Biel acho que vai ter um momento que vai ter que utilizar de forma natural mas hoje o Senna joga de outra forma né não joga com dois abertos e aí Dito Lopes você acha que os dois juntos podem produzir melhor? Ivanildo assim tem um ditado que diz assim é fácil você enxergar o problema mas difícil você dizer qual é a solução então vamos lá faça as contas viu vamos contar que tem o lateral direito o lateral esquerdo e dois zagueiros são quatro jogadores com um goleiro cinco só pode entrar onze então vamos lá Caio Alexandre Jean-Lucas Tassiano Everton Ribeiro e Cauli dez faltam quantos? um e vai botar mais dois como? então você vai tirar quem do meio de campo desses que eu falei aqui? Caio Alexandre Jean-Lucas Tassiano Cauli e Everton Ribeiro então ele não precisa nem responder mais nada né torcedor? é o sistema de jogo dele são os melhores jogadores aí eu vou defender Rogério ele está botando um dos melhores jogadores para jogar como é que ele vai botar Biel de um lado e Ademir do outro? um desses dois é melhor do que esses cinco que eu falei no meio de campo? não são esses cinco no meio de campo tem mais qualidade técnica o QI mais elevado para o futebol então não é por aí agora vai ter oportunidades com a bola rolando que o Bahia vai precisar ganhar da amplitude ao jogo ele vai ter que se desfazer de um dos meias para colocar mais um atacante no jogo por exemplo do Caxias o Bahia precisava ter pelo menos um desses dois porque o jogo ficou muito centralizado então não tinha beiradas nem laterais nem pontas isso amarrou muito o time do Bahia facilitou a marcação do Caxias mas você começar com Biel e Ademir você vai ter que se desfazer de um desses meias eu não tiraria nenhum desses dia 4 de maio sábado festival RIT no ET com grandes atrações K-Black Vake Matuê Cabelinho Felipe Rete Chefin Italo Melo Vogo FK Mi MC Big e Dela Cruz festival RIT Salvador dia 4 de maio no ET ingressos na bilheteira digital e New Era além dos balcões de ingressos não perca participe que vai ser sem dúvida alguma sensacional tá certo torcedor amigo vamos para mais o WhatsApp 9404010 fala torcedor boa noite a todos da equipe do Galáctico me informa aí o Nilson é verdade que tá chegando um zagueiro um atacante e um lateral esquerdo dos campeonatos regionais me diga aí Nilson se isso é verídico se isso for verídico só pode ser durante o mês de abril a partir de 1º de abril né tá cedo pra avaliar lateral esquerdo o Bahia já tem que é o Iago Morduti que vai chegar 1º de julho o Bahia tá atento sob até que o Bahia quer antecipar a vinda do atleta pra ele poder realizar treinamentos já pra tá apto a partir do dia 1º de julho pra dar sequência no campeonato brasileiro assim a janela já fechou mas tem esse puxadinho aí que pode contratar atletas que estejam disputando campeonatos estaduais então vamos aguardar né o Rogério Senne já disse que o time tá a comissão técnica tá aberta pra sempre que tenha bons jogadores em boas condições trazer por trazer pra encher o elenco fazer volume não vai vir e se vier vai ser jogador pra jogar sem não quer mais jogador pra ser reserva pra compor o elenco não é isso que a intenção que a diretoria do Bahia tem Ivan deixa eu falar aqui rapidinho Ivan é dos produtos ricos que você encontra o melhor azeite de dendê do Brasil além do melhor óleo de coco 100% natural produtos ricos você encontra em todos os supermercados e mercados da grande Bahia tem codimento tem tempero tem grãos selecionados e uma empresa 100% baiana na hora de fazer suas compras dê preferência aos produtos ricos é daqui da Bahia é de Valença e atende todo o norte e nordeste abraçando aí toda a equipe lá de Valença dos produtos ricos aliás a Itapu FM som local lá em Valença Ivan é verdade som local mesmo Itapu FM Ivanildo boa noite quantos times vão disputar essa terceira fase da Copa do Brasil mais de 30 times ou menos de 30 times o Elton da Vila dois irmãos são 32 times né Paulo Germano 16 em cada pote né isso Ivanildo 16 em cada pote no pote um os 16 melhores colocados no ranking nacional da CBF Ivan Dino de Marechal Boa noite equipe por causa disso que vocês são os melhores só vocês deixam a torcida do Bahia ouvir a voz de Edson Almeida estamos felizes parabéns para Márcio Martins Dino de Marechal Rondon Caldo Alto das Pombas que alegria ver Edson Almeida de volta um abraço para o amigo Edson Almeida Caldo Alto das Pombas boa noite equipe desde muito tempo acompanho a crônica esportiva da Bahia desde comentaristas repórteres e narradores passei a admirar diversos deles mas confesso que o saudoso Armando Oliveira e o fantástico Edson Almeida profissionais que me cativaram verdadeiros seres humanos na essência da palavra humano entre parênteses muito feliz por você e pela sua volta Edinho Deus lhe abençoe assinado Marco Aurélio do Farol de Itapuã Márcio sou Clérison de Filadélfia um abraço para Edson Almeida e manda ele deixar de chibiotagem é isso mesmo o outro diz aqui viu aí Edinho só me lembro do viu aí Edinho Renê Santos do Rio Sena tá vendo aí Edson Almeida quanta gente gosta de você e as mensagens chegando como é que é Márcio viu aí Edinho bota aí seu Marquinhos Santiago pra gente lembrar aqui do Renê o Renê Santos do Rio Sena foi quem lembrou aí pra gente um abraço pra você Renê do Rio Sena zap zap então vamos nessa fala torcedor amigo boa noite a todos aí fazer imenso falar com essa rádio principalmente com essa pessoa que é Edson Almeida Edson Almeida um grande abraço eu quantas vezes você comentou o jogo do Redenção meu nome é Valmour e você um dos maiores comentaristas que a Bahia tem tem ainda e você voltou voltou o rei ele sempre vai ser rei não é majestade não é rei sempre rei viu Valmour rapaz me lembro muito de você viu Valmour tinha mais dois ou três irmãos que jogavam também tinha uma esquerda uma esquerda não sei se dito lembra né rapaz bom jogador Jorge Garcia Jorge Garcia também irmão dele é verdade Valmour jogava muita bola a última vez que eu encontrei com ele ele mandou um abração podito eu não perco você fez muitos elogios a mim que eu agradeço muito jogava demais bola jogava ele era tipo um meio atacante camisa oito mais ou menos ele e o irmão o irmão também era assim jogava muita bola o machado não era irmão dele não quem não tinha um meio esquerda machado canhoto mesmo só não estou enganado tinha Jorge Machado tinha Jorge Garcia Jorge Machado Jorge Machado mas o irmão dele parece que é Jorge Garcia Jorge Garcia mesmo é mas ele jogava muita bola e Betinho era o presidente você lembra do saudoso Betinho me lembro do rei deção do rei deção Betinho rapaz essa turma toda quando eu vim para Salvador cobrir inicialmente a federação Bahia Futebol o presidente era Raimundo Viana e essa turma toda andava na federação todos os dias ele tinha que bater ponto na federação tinha aquele hóstico do Guarani tinha também o tio do nosso querido Simval Vieira do Estrela de Março Zé Carlos tinha Zé Carlos não era Zé Carlos não Zé Carlos do Estrela de Março é o tio do nosso querido Simval Vieira era outro time rapaz que eu não me lembro agora São Cristóvão bem lembrado São Cristóvão São Cristóvão tinha o Guarani Estrela de Março Redenção eram clubes assim mais ou menos parecidos né Mercado Dito Lopes nessa época eu joguei contra Estrela de Março contra Guarani e São Cristóvão não cheguei a jogar não mas contra Estrela de Março eu consegui jogar sim e o Nilson falou aí no Valmar nesse instante Valmar está no grupo da gente aqui gente boa grande ponta direita jogamos juntos lá no Vitória Valmar está aí cheio de saúde tá certo agora é hora de comercial a gente volta já nove e vinte e cinco Itapuã Itapuã Oh vamos acabar com o mosquito vamos junto galera acabando com o mosquito a doença já era Oh vamos acabar com a dengue e cachecungunha macetando ela não fique de pé na vamba acabe com a dengue acabe com ela não deixe água parada na telha da loja gente avisa a galera é no verão que o bicho pega então pegue a visão que o mosquito já era mas sozinho não dá temos que nos unir vamos todos juntos mandar o mosquito pra fora daqui pra fora daqui pra fora daqui pra fora daqui gente o assunto é sério não deixe água parada e proteja sua família se tiver sintomas reforce a hidratação não se automedique e procure uma unidade de saúde dengue mata saiba mais em saúde ponto ba ponto gov ponto br SUS secretaria da saúde Bahia governo presente futuro pra gente quer ganhar de goleada compre na elétrica capital a mais completa em materiais elétricos iluminação e ferramentas montagem de quadros de energia para condomínios atendimento personalizado estacionamento próprio e o menor preço elétrica capital o melhor eletricista joga no nosso time em salvador na rua de Jaumadutra e na cidade de Alagoinhas siga elétrica capital oficial tá precisando de peça para o seu carro? aqui no Uparatão Autopeças você encontra a maior variedade com qualidade segurança, conforto e uma equipe de vendas especializada para melhor te atender Uparatão Autopeças nossas nove unidades estão disponíveis em Salvador e Lauro de Freitas se preferir entregamos por delivery em sua casa ou na oficina faça-se o orçamento pelo WhatsApp nove 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 três dois vinte e setenta e cinco nove 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 três dois vinte e setenta e cinco estamos funcionando de segunda a sábado a partir das sete e trinta aos domingos na baixa de quintas das oito às doze horas ou para o Uparatão Autopeças cada dia mais perto de você Fertimax especialista na mistura de fertilizantes com qualidade superior e reconhecida em todo o Brasil sulfato de amônia ureia MAP super fosfato simples cloreto de potássio e micros a Fertimax atua nas regiões Selva, Sergipe, Alagoas e Bahia e Mato Piba, Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia Fertimax as margens da BR três e vinte e quatro entre Salvador e Feira de Santana atendimento pelo WhatsApp sete cinco nove nove oito zero meia cinquenta cinquenta e um ou acesse Fertimax ponto com ponto BR plante com Fertimax escolha com excelência chegou Fertimax Problemas com calvície? A Clínica Matarazzo de Transplante Capilar traz os seus cabelos de volta sem cortes e sem cicatrizes com técnicas internacionais trazidas da Turquia. Venha nos fazer uma visita ou faça sua avaliação online e totalmente grátis. Pagamento facilitado. Acesse arroba Clínica Matarazzo ou Clínica Matarazzo ponto com e no zap sete um nove nove meia três cinco doze sete um sete um nove nove meia três cinco doze sete um vem pra Clínica Matarazzo e diga a Deus a calvície. Todo mundo sabe que a ITS Brasil é a melhor internet e tem os melhores planos residenciais e empresariais. ITS Brasil é a internet pra você e sua empresa. São diversos planos, todos com estabilidade, segurança e velocidade. ITS, líder em fornecimento de internet. Contrate ITS Brasil ponto net ou ligue para setenta e um trinta e quatro zero dois zero oitocentos. ITS Brasil, excelência em internet. A melhor maneira de transformar uma cidade é transformando a vida das pessoas. Por isso, a prefeitura que mais investe em ações sociais no Nordeste está lançando o Vida Nova. Um programa que traz acolhimento para pessoas em situação de rua, distribuição de refeições gratuitas, cursos profissionalizantes, aluguel social, kit enxoval e principalmente esperança para quem mais precisa. Prefeitura de Salvador, cuidando da gente, colada com a gente. Ligue e fale conosco o que você precisa. Usa da comodidade, facilite sua vida. Se quer materiais de construção, peça por telefone. Diz Help, entrega rápida, tem nome. Diz Help é agilidade. Diz Help é comodidade. Diz Help, entrega rápida de verdade. Telependas 3247-7730. Se você vai construir ou vai reformar, não vacile na hora de pintar. Seja verde, amarelo, vermelho ou azul. Sua tinta está na Vapit Blue. Se você é pintor, arquiteto ou decorador. Cliente da Puba ou Aracaju. Excelente atendimento com a entrega do homicídio. Você vai encontrar na Vapit Blue. Vapit Blue Tintas, Pituba, Boca do Rio, Estrada do Coco e Aracaju. Vapit Blue. Final de semana é eletrizante pelo campeonato baiano. Vamos conhecer os dois finalistas que vão lutar pelo título de 2024. No sábado tem Bahia e GQE na Ponte do Futebol. E no domingo, vitória em Barcelona no Barradão. É show, é transmissão, é goleada de audiência. E a equipe dos galácticos entra em campo às três da tarde e segue a líder. Galáctico, o nome da rádio? Itapuã FM. Itapuã FM Esportes. Oferecimento. Com Pitú, o futebol fica muito mais resenha. Siga, arroba Pitú e torça junto no Instagram. Beba com moderação. O Baratão Autopeças, cada dia mais perto de você. Vai pintar? Pinte na Vapit Blue. Vodka Slova, a melhor do Brasil. Mistura que eu gosto. Elétrica Capital. Materiais elétricos e construção. Prefeitura de Salvador, colada com a gente. PetNacional.com. A Pet dos Brasileiros. Crie sua conta agora. A Clínica Matarazzo de Transplante Capilar traz os seus cabelos de volta. Acesse a roupa Clínica Matarazzo. ITS Brasil. Excelência em internet. Total Atacado. O maior e mais completo atacado da Bahia. Parque Shopping. Bahia. Governo presente. Futuro pra gente. E uma simples substituição pode mudar o jogo. Saia do banco e venha para o Cicobi. Todo mundo já sabe. Futebol. É com os galácticos. Na Itapuã. Para, para. Para tudo. Olha a hora, minha gente. Agora são nove e trinta e três. Deixa comigo todos os seus amigos. O seu nome da Rádio Itapuã FM. Poxa, na Rádio Itapuã FM. Tô certeza. Beleza pura, beleza pura. É o amor da Bahia. Boa noite, bancada. Manda um abraço aí pro Edson Almeida. No retorno dele. É Banuel Duque de Santa Cruz. Ele vê o seguinte. Manda um abraço aí pro Edson Almeida. No retorno dele. O Bahia vai ganhar o Bavi. É o que diz. É Banuel Duque de Santa Cruz. Outro também mandando abraço pra Edson Almeida aqui. Boa noite, Márcio. Mande um abraço pra Edson Almeida. Tô feliz com o retorno dele. Aí é dinossauro dos comentários. O nosso Edson Almeida que tá aí, graças a Deus, firme e forte. Paulo César da Boca da Amada. Tô feliz com a volta de Edson Almeida. Deus abençoe ele. Valeu, Paulo César. Outro. Fico feliz em ouvir Edson Almeida. Na verdade, eu e Edson Almeida temos história. Uma vez já estávamos na sala de Paulo Carneiro. Um repórter entrou. Marquinhos começa aí. Aí fica difícil. Paulo Carneiro puxou o mesmo Pernambuco. E botou o mesmo pra fora da sala. Máximo da Boa Vista de Roraima. Foi o caso que eu chamei Paulo Carneiro de Brutamontes, não é? E de Animal, o caso do Edmundo Animal, você lembra? E sobrou pra Edson Almeida. Ele já comou essa história, né? Deve estar rindo à toa o nosso Edson Almeida, viu, senhor Guma Guedes. Guma, quer dizer, 18 mil ingressos já foram vendidos, é ingressos? É, entre ingressos e check-ins para os sócios, torcedores, que têm o acesso garantido ao setor de arquibancada ou setor de cadeiras do Barradão. Então, acredito que no final da noite aí já deve ter ultrapassado aí a marca dos 20 mil. E tudo indica que vai dar casa cheia no próximo domingo. Vitória e Barcelona. Vitória que já vem de 20 jogos, Ivan, de invencibilidade. O Léo Condé que tem um aproveitamento muito bom no Barradão. São 75% de aproveitamento. Vitória não perde desde junho do ano passado. A última vez que o Vitória perdeu foi por 1x0 para a equipe do Criciúma. E é uma invencibilidade grande. E é muito difícil, né, Ivan, o Barcelona de Léo reverter essa situação porque o Vitória toma poucos gols, não apenas no Barradão, né? Fora do Barradão também o Vitória toma poucos gols e dentro do Barradão a situação ainda dificulta aí a situação do Barcelona de Léo. O Vitória pode perder até por um gol de diferença que mesmo assim garante a classificação para a final depois de seis anos, né? Depois de seis anos. A última vez que o Vitória disputou uma decisão do Campeonato Baiano foi em 2018. Perdeu no Clássico Bavia em 2017. No ano anterior tinha ganho aí. Tinha conquistado o título de campeão baiano em 2017. A última vez que o Vitória levantou a taça do estadual, Ivan. Valeu, valeu. Fertimax, especialista na mistura de fertilizantes com qualidade superior e reconhecida em todo o Brasil. Sulfato de amônia, ureia, MAP, superfosfato simples, cloreto de potássio e micros. A Fertimax atua nas regiões Selva, Sergipe, Alagoas e Bahia. E em Mato Piba, Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia. Fertimax, as margens da BR-324, entre Salvador e Feira de Santana. Atendimento pelo WhatsApp 75998065051. Ou então acesse fertimax.com.br. Plante com Fertimax, colha com excelência, com excelência. Ivanildo. Diga, Paulão. Ontem pela Copa do Brasil, o Dito pediu pra eu lembrar aqui que o Juventude venceu passando por 3x1 e Gilberto marcou dois gols. Gilbagou fez dois gols ontem pelo time treinado por Roger Machado. Ivanildo. Valeu, Paulão. Obrigado pela informação, hein? Mais mensagens aqui. Amigos, realmente é uma emoção ouvir a voz de Edson Almeida, pois ele foi meu aluno de musculação há 35 anos atrás na Academia Macrotécnica de Itapuã. Um abraço pra ele. Manuel Brandão de Lauro de Freitas. O outro. Me chamo Deimo. Estou aqui em São Paulo. Emocionado de ouvir a voz de Edson Almeida. Meu saudoso pai era fã do Edson Almeida. Seja bem-vindo, Edson. Também sou seu fã. O outro. Boa noite, bancada. Jackson Carvalho de Simos Filho. Que satisfação, Edimo, com vocês aí botando a vieta dele. E o outro diz o seguinte. Boa noite, equipe dos Galácticos. Fico muito alegre com as falas de Edson Almeida. Realmente fiquei emocionado. Gilmar Santos, Feira de Santana. Um abraço, Gilmar, de Feira de Santana. Agora para o Zap Zap, chega mais torcedor. Ô, Márcio Machines, boa noite. Nilson Luiz falou que lá atrás, esquerda, o bairro já tem. Como é que tem que só ver em Júnior? Pô, Júnior, pelo amor de Deus? Júnior, Jesus. Alex, aqui do Tagara. Galáctico! E aí, seu Nilson Luiz? Ô, Alex. Jesus no seu coração. Pra você, Jesus. Seu coração. Pra você entender melhor as coisas. O Bahia tem, lateral tem a Rian. Tem Caio Roque. O Juba tá adaptado na esquerda. Tem as improvisações do Rezende Sicil. E tá chegando o cara que deve ser o titular a partir de julho. Que é o Iago Borducci. Há uma necessidade de um lateral? Ah, sim, você tá certo. Mas o Bahia tem laterais no plantel. Tem. A qualidade a gente não vai discutir. Eu acho que o Rian é muito promissor. Não sei se o Rian tá pronto pra jogar um campeonato brasileiro. Acho que não. O Caio Roque é um jogador muito jovem. Ele tem problemas físicos. Vem de cirurgia no joelho. Um jogador que precisa de mais tempo pra se recuperar. Mas acho que o Juba tá bem adaptado na esquerda. E quando o Iago chegar, vai ser o dono da posição corretamente. Agora, se aparecer, Ivan, uma oportunidade de um jogador interessante, claro que o Bahia vai contratar. Então, o Bahia não tá fechado a contratações. O próprio Senna já falou isso. O time tá aberto a contratações. Agora, trazer um lateral pra ser reserva, pra ficar no banco ali com o Cicinho, com o Caio Roque, com o Rian, não vai trazer. Pra trazer, tem que trazer pra jogar. Você acha que o Juba vai contratar mais laterais? Acho que sim, Ivanildo. Acho que sim. Ou alguns podem até dizer assim, ah, mas já tem aí, como o Nilson falou, o Rian, tem o Caio Roque, o Juba que pode jogar por ali. Bom, se já tivesse um lateral esquerdo jogando como esse Iago, já tivesse aí, ele estivesse bem como o Arias está, não precisava contratar. Porque na ausência, você teria o Caio Roque, se teria o Rian, se teria o Juba, mas não tem. Não tem. Aí você vai esperar o cara que vai chegar em julho ainda. Então, o Bahia tem que contratar, velho. Até chegar julho, veja quantos pontos o Bahia pode perder no campeonato pela ausência de um lateral esquerdo. Então, acho que deve contratar sim. Muito bem, Dito Lopes. Em uma cidade do tamanho da nossa, cuidar das pessoas é um desafio. Por isso, a Prefeitura de Salvador é a que mais investe em ações sociais no Nordeste. E agora ela está com uma novidade que vai melhorar a vida muito mais gente. A vida de muito mais gente. É o programa Vida Nova. O maior programa social da história de Salvador. São 25 ações integradas e mais de 200 milhões de reais em projetos voltados às pessoas em situação de vulnerabilidade. Tem ampliação da equipe de serviço especializado de abordagem social para acolhimento de pessoas em situação de rua. A entrega de novos abrigos, o pagamento do aluguel social, a distribuição de refeições gratuitas, cursos profissionalizantes para ajudar a entrar no mercado de trabalho, kit enxoval para as futuras mamães e muito mais. O programa Vida Nova chega para levar dignidade e esperança para quem mais precisa. Prefeitura de Salvador, cuidando da gente e colada com a gente. Mais mensagens daqui. Boa noite, vocês são muito bons no que fazem. Essa resenha é top demais. Que bom ter Edson Almeida de volta nessa equipe esportiva. Ouço todos os dias. No final do programa, joga um retrô. Edson Almeida versus Zé Eduardo. Israel Neves, Teodoro Sampaio Bahia. Um abraço, Israel. Será que vai dar marquinhos para o retrô? Boa noite, Galáxicos. Tudo bem com vocês aí? O Oscar estreou bem e subiu do time. Ele não seria uma boa opção para sábado? Ivo, na boca do Rio. Dito responde já já. Vamos para o Já. Fala, torcedor amigo. Boa noite, Guilherme Galáxicos. Aqui é Dimas. Dimas Vestelhos. A solução para esse problema aí de ver jogar dois pontos abertos, será que não seria um 4-4-2 que, periodicamente, durante o jogo, se transformasse num antigo 4-2-4 e vice-versa várias vezes durante o jogo? Aí ele está falando no Ivanildo em relação a Biel e Ademir, viu? Ah, certo. 4-4-2. É o tradicional. É isso aí, Dito? É, 4-4-2. Como eu falei, né? Não tem problema nenhum. Só que você vai ter que tirar um dos meias que eu falei. Você vai tirar quem? Era bom o torcedor conversar com a gente aqui agora. Vai tirar quem, torcedor? Dos cinco que eu falei aqui. Já Lucas, Caio, Alexandre, Cauli, Everton Ribeiro e Tassiano. Você tira quem para botar os dois? Não interessa, gente, do jeito que o Bahia joga, esqueça um 4-4-2, um 4-3-3, porque o Bahia tem a inversão de posicionamento o tempo inteiro. Joga compactado. Veja que os zagueiros do Bahia jogam todos lá em cima. Então, seria um 10. Porque sempre o Canu e o Cuesta, que são os dois titulares, né? Pelo menos é o que o Rogério tem colocado. Jogam lá na intermediária de ataque. Não é assim? Então, se for para o esquema, aquela coisa antiga, ia ser um 10, que é o goleiro, mas 10 no ataque. Então, não existe esse negócio de um 4-4-2, um 4-3-3, um 4-2-4. Não existe isso, porque existe a inversão de posicionamento dos jogadores, né? Os caras trocam de posição o tempo inteiro. Às vezes tem cinco no meio de campo, às vezes tem cinco no ataque. Então, assim, a questão é de escolher quem vai tirar do meio de campo para colocar os dois atacantes, Biel e Ademir. Mensagem. Boa noite, Galácticos. Aqui é o Edson, de Alagoinhas. Toda vez que eu peço um alô, vocês nunca mandam. Mandam um alô para mim. Um forte abraço, segue a Lida. Eu não me lembro de ter tido mensagem de Edson, de Alagoinhas, não, mas... Um abraço para você, Edson, viu? Sem que você manda, a gente registra aqui. Juvenal de Santo Antônio de Jesus. Feliz com a volta de Edson Medo. Nota 10 do Brasil. Ivan, Tony Carneiro não volta mais para o rádio, não? Ele está morando na Santa Estevão, né, Nilson? No interior, não é? Volta mais não, né? Está se recuperando do problema de saúde. Acho muito difícil que o Tony Madeirada volte ao rádio esportivo da Bahia. Apesar que ele está bem de saúde, né? O Tony está muito bem do problema de saúde que ele teve. Mas, para voltar para o rádio esportivo, acho que é um pouco difícil. Valeu. Vamos para o Zap. Fala, torcedor amigo. Meu alô de bancada aqui, ó, Zé, Zé, Alagoinhas. Gilberto, Estupinã e Everaldo. Gilberto, de uma pernação, ainda joga maior do que esses dois aí, viu? Abraço para vocês aí. Outro para você. Inclusive, a resposta desse torcedor que perguntou se não seria uma boa opção o Oscar Estupinã para esse jogo do Bahia, seu dito. Ô, Ivanildo, o Oscar Estupinã, ele tem que jogar junto com o time titular. Tem muita gente já criticando o jogador que veio de fora do país, está se adaptando ainda aqui ao país, ao futebol do país, aos seus jogadores, e não tem jogado com o time titular do Bahia. Agora, assim, se o técnico não tem colocado ele constantemente, vai botar agora no jogo decisivo também, o jogo de responsabilidade, o futebol se ganha no detalhe, sabe? Eu tenho muita responsabilidade com o futebol. Eu colocaria os jogadores que já vêm jogando já há um tempo, eu não mexeria tanto agora no momento decisivo, deixaria para colocar o Estupinã, na hora que o Bahia for jogar, com o time titular na Copa do Nordeste, esses jogos que vêm aí pela frente, aí colocaria ele para testar ele, sim, com o time titular. Boa noite, equipe dos Galáxicos. Aqui é o Wendel, de Brasília, Distrito Federal. Márcio, qual foi a última vez que o Bahia teve um jogador convocado para a seleção? Gabigol saindo do Flamengo, Bahia pode sonhar? Quer saber de você, Márcio. Essa história de Gabigol é antiga, não lembro que foi a última que o Bahia teve convocado para a seleção brasileira. Não lembro, sim, para a seleção brasileira, não lembro, não. Mas o torcedor vai me falar já já. Mas eu posso dizer o seguinte, esqueçam agora de Gabigol, gente. Vocês estão acima do que o Bahia está pensando. Pode ser para o ano que vem. Mas esse ano o Gabigol já voltou a treinar, vai para o Flamengo. A multa é muito alta e o Flamengo não vai querer liberar para um concorrente. Então esqueça essa história de Gabigol por enquanto. Pois é. O nosso Adenil, estou dizendo o seguinte, eu estou esperando o Bavi, da Copa do Nordeste. Meu Bahia vai ganhar. Um abraço para meu pai, Roque. Um abraço, Roque. Seu Roque, pai do Adenil, estou ouvindo a gente. Boa noite, bancada. Só foi Caníves jogar para o Bahia tomar gol, viu? Aí, se foi, se for contra o Caxias, imagina contra o Inter. Segue a líder, o Seno Paranaguá. Sítio Camassari em Santo Amaro. Boa noite, Galácticos. Que felicidade de saber da volta de Edson Almeida. Um forte abraço, Narciso Miranda. Boa noite, equipe. Bem-vindo, Edson Almeida. Na volta de Edson Almeida, Bahia 3, vitória a 0. Jaime na chapada do Rio Vermelho. O outro. Boa noite, bancada dos Galácticos. Muito bom poder ouvir a voz do nosso amigo Edson Almeida. Seja muito bem-vindo de volta a Edson Almeida. Deus lhe abençoe e proteja. Vagner de Candeias. Vamos para o intervalo. Daqui a pouco a gente volta. Massimatize as suas notícias. Agora são 9h47. Itapuã, Itapuã. Profetizou, ganhou, sacou. E a cotação não tem outro igual. Profetizou, ganhou, sacou. Saque imediato via Pix bem legal. Profetizou, ganhou, sacou. Ai, então deu jogo na Pet Nacional. Profetizar é bom. Fazer um saco via Pix é bom demais. Então segue a visão do profeta. Que a cotação da Pet Nacional é sem igual. Todos juntos contra a dengue na Bahia. Não deixe água parada e proteja a sua família. Limpe diariamente os pratinhos das plantas. Mantenha as lixeiras sempre bem tampadas. E o quintal sem lixo e entulho. Se tiver sintomas, reforce a hidratação. Não se automedique. E procure uma unidade de saúde. Dengue mata. Mas se todo mundo fizer sua parte, a gente acaba com o mosquito. SUS, Secretaria da Saúde. Bahia, governo presente. Futuro pra gente. Problemas com calvície? A Clínica Materazzo de Transplante Capilar traz os seus cabelos de volta sem cortes e sem cicatrizes. Com técnicas internacionais trazidas da Turquia. Venha nos fazer uma visita. Ou faça sua avaliação online e totalmente grátis. Pagamento facilitado. Acesse arroba Clínica Matarazzo ou clinicamatarazzo.com e no zap 719-9635-1271. 719-9635-1271. Vem pra Clínica Matarazzo e diga adeus a calvície. Se o assunto é finanças, a regra é clara. Você deve ser titular no jogo. Entre em campo e aproveite uma seleção de produtos e serviços financeiros com condições campeãs para seu dinheiro render muito mais. No Cicobi, os cooperados são donos da bola. Participam ativamente das decisões e dos resultados. Baixe o app Cicobi. Abra sua conta e entre para o time do cooperativismo financeiro. Saia do banco e venha para o Cicobi, patrocinador do Baianão 2024. A melhor maneira de transformar uma cidade é transformando a vida das pessoas. Por isso, a prefeitura que mais investe em ações sociais no Nordeste está lançando o Vida Nova. Um programa que traz acolhimento para pessoas em situação de rua, distribuição de refeições gratuitas, cursos profissionalizantes, aluguel social, kit enxoval e, principalmente, esperança para quem mais precisa. Prefeitura de Salvador, cuidando da gente, colada com a gente. É gostosa, saborosa. Vodkas Loba é bom demais. Para se divertir, descontrair, ficar legal. Vodkas Loba levanta o seu astral. Na praia, na balada, com laranja ou com limão. Vodkas Loba, mistura que eu gosto. É gostosa, saborosa. Vodkas Loba é bom demais. Vodkas Loba, mistura que eu gosto. É o total atacado. Tem tudo pra todo lado. Tem peso baixo. A alegria é total. Total. O mercado, o padaria, restaurante, pizzaria. Do dia de economia em geral. A dona de casa já sabe também. Pra encher o carrinho, o lugar é total. É total. É total. Qualidade, compras, a alegria em geral. É total. É total. Toda variedade não tem nada igual. É total. Tudo de boa na moral. Final de semana é eletrizante pelo campeonato baiano. Vamos conhecer os dois finalistas que vão lutar pelo título de dois mil e vinte e quatro. No sábado tem Bahia e GQ na fonte do futebol. E no domingo, vitória em Barcelona no Barradão. É show. É transmissão. É goleada de audiência. E a equipe dos galácticos entra em campo às três da tarde e segue a líder. Galáctico, o nome da rádio? Itapuã FM. Itapuã FM Esportes. Com oferecimento, loja online Pitu. Acesse loja.pitu.com.br e peça a sua resenha. Pimpa com moderatão. Um baratão auto peças. Cada dia mais perto de você. Vai pintar? Pinte na Vapt Blue. Vótica Eslova, a melhor do Brasil. Mistura que eu gosto. Elétrica Capital. Materiais elétricos e construção. Prefeitura de Salvador. Colada com a gente. Bet nacional ponto com. A bet dos brasileiros. Crie sua conta agora. A Clínica Matarazzo de Transplante Capilar traz os seus cabelos de volta. Acesse arroba Clínica Matarazzo. ITS Brasil. Excelência em internet. Total Atacado. O maior e mais completo atacado da Bahia. Parque Shopping. Bahia. Governo presente. Futuro pra gente. E uma simples substituição pode mudar o jogo. Saia do banco e venha para o Cicobi. Essa é a maior audiência. Equipe dos Galácticos. Para, para. Para tudo. Agora, seu Marquinhos Santiago. São nove e cinquenta e três. Deixa comigo, torcedor amigo. Itapuã. O nome da rádio é Itapuã FM. O nome da rádio é Itapuã FM. Netinho, grande Netinho. Tá com uma música boa, tocando muito aqui na rádio Itapuã FM, né? Não é isso mesmo? Vamos lá, Márcio Matins? Tem condição de meter bloco agora? Bora. Vamos nessa, Márcio. Vamos nessa. Beleza, Ivanildo. A Copa do Brasil deve ter o sorteio anunciado na semana que vem, porque amanhã, já depois de todos os classificados, a CBF anuncia a data que vai colocar para o sorteio na sede da CBF no Rio de Janeiro, dos próximos jogos da terceira fase da competição, quando entra aí o Vitória, os outros alibertadores e aquelas equipes que não disputaram até agora, até a segunda fase. Uma situação que aconteceu em Alagoas, o presidente do CSA, Rafael Tenório, anunciou que não fica no cargo, o CSA tá passando por uma crise, o presidente disse que tá renunciando na véspera de completar 70 anos, que é justamente o presente de aniversário, e disse que renuncia ao cargo e chama os críticos de moleques, ele falou assim, eu quero renunciar nessa rede social, diante dessas redes, desses moleques babacas, fracassados, que tanto me criticam, que dizem que sou ladrão, que sou incompetente, isso e aquilo, a história vai mostrar. Renunciou o presidente do CSA. E com relação a Vinícius Júnior, o Real Madrid postou nas redes sociais uma situação colocando a evolução do macaco, o próprio clube, mas colocando depois os lances do Vinícius Júnior. Ele pediu esclarecimentos, depois o diretor-geral, o José Ángel Sanches, acalmou o jogador, explicou a situação, apagou a postagem e ele disse, inclusive, que não jogaria contra o Valencia. Tudo resolvido, ele disse que as medidas têm que ser tomadas para saber quem publicou, quem são os funcionários do clube que publicaram aquilo, que seria mais um ato racista dentro do próprio clube dele. E a situação se complicou, mas ao que tudo indica, está tudo resolvido e Vinícius Júnior vai para o jogo, Ivanildo. É isso aí, como é que você viu isso, hein, Dito? Rapaz, o que tem acontecido de coisa com o Vinícius Júnior não está em um gibi, viu? E ele continuar produzindo assim tão bem, né? No futebol espanhol não é brinquedo não, né, Dito? Absurdo, né, Ivanildo? A gente não sabe como é que esse garoto consegue aguentar, porque é uma pressão muito grande em cima dele, é um país em cima dele, sabe? É lamentável o que tem acontecido lá e, mais lamentável ainda, a Confederação Espanhola não toma nenhum tipo de providência, sabe? Um paliativozinho lá, um engano atroxa aqui para dizer que está tomando... Não está tomando providência nenhuma. É lamentável. Um jovem, né, porque o Vinícius Júnior ainda é um jovem, um cara que está vencendo na vida mesmo assim, entra em campo. Olha a personalidade desse cara, viu? Que ele entra em campo, consegue jogar um grande futebol, consegue fazer gols na casa do adversário, sobretudo, é isso. Na casa do adversário ele vai lá, consegue fazer gols com essa cobrança realmente terrível. É lamentável que exista isso ainda no nosso mundo, Ivanildo. Com certeza, rapaz. E eu fico triste porque países desenvolvidos do primeiro mundo, como Espanha, a Espanha que eu conheço e muitos conhecem também, mas isso mesmo, tem que agradecer o futebol brasileiro. Na Espanha, até bem pouco tempo, o futebol era fraco. Essa é que é a realidade. A partir da contratação de jogadores, treinadores, preparadores físicos, treinadores de goleiros, treinadores de zagueiros, treinadores de atacantes e muitos outros profissionais, né? Às vezes é como o futebol espanhol se desenvolveu, cresceu. A bola na Espanha não era como no Japão, que era quadrada, mas era oval, vamos dizer assim. Essa é que é a realidade. Depois das grandes contratações, dicas de passagem feitas, principalmente pelos clubes Barcelona e Real Madrid, muitos outros, né? Todos clubes de lá têm jogadores brasileiros, não é? Eles deveriam estar agradecendo ao futebol brasileiro e não fazendo esse tipo de coisa que é triste e lamentável. Ivanildo, manda um abraço para o senhor... Mundiz, da Caixa d'Água. Ele é muito fã de vocês. Neidson, nosso Neidson Cruz, né? Um abraço para você, grande Neidson Cruz. Pede um abraço para o senhor Mundiz, da Caixa d'Água, que é fã da gente, né? Neidson Cruz é do portal Mídia. Está sempre ligado com a gente também. Diz o seguinte, que alegria ouvir novamente os comentários de Edson Almeida. Que maravilha! Abraços, Ivan, e todos vocês. Muito obrigado, grande Neidson Cruz. Muito obrigado, tá bom? Qual é o detalhe aí das últimas do Bahia, meu caro? Daqui a pouco, Nilson Luiz. Olha, o Santiago Arias falou agora sobre a convocação para a seleção da Colômbia e a saída dos Jogos do Bahia. Nos próximos Jogos Triculor, vamos ouvir. Um jogo importante contra a Espanha e também contra a Romênia. O quanto jogar contra adversários europeus é bom para a seleção? Sempre, sempre é bom. Sempre é bom. São, obviamente, jogos importantes. Para nós, não o tomamos como um amistoso, mas como um jogo de preparação para o que vem. Rivales fortes, europeus, que jogam diferente um pouco do futebol sul-americano. Mas eu acho que é um passo importante para o que vem, que é a preparação da Copa América. Olha, tá aí o Santiago Arias convocado aí para a seleção da Colômbia. Vai desfocar o Bahia nos próximos Jogos e tá fora do Bavi. O torcedor tá sentindo aí a ausência do Santiago Arias no jogo da próxima quarta contra o Vitória, Ivan. Valeu. Gerson Parceiro também tá dizendo que tá feliz com o retorno do grande Adesão Menda. É isso aí, Gerson, parceiro torcedor do Vitória. Abraço, Gerson. As últimas do Vitória, Cuba Guedes. Muito bem, Ivan. Arbitragem definida para Vitória e Barcelona de Léo. Vitória que pode perder até por um gol de diferença que carimba a vaga para a final do campeonato estadual. Diego Pombo Lopes será o árbitro central. O assistente 1, Luanderson Lima dos Santos, que é FIFA, também de Salvador.